E aí, galera, beleza? Como é que estamos? Tudo bem com vocês? Todos me ouvem? Quem ainda, lembrando, quem ainda, eu não sigo no Instagram, me manda uma mensagem, um direct, Rafa, sou aluno da turma 15, já manda agora, já não esquece não, que eu já começo a seguir e já adiciono lá nos stories de melhores amigos, tá? Lembrando que demora um pouquinho, o Instagram tem que entender que a gente é realmente amigo, que a gente se fala e vocês têm que curtir algumas fotos, eu curti fotos de vocês, e aí, então, já posto a foto do cachorro e tudo mais, tá? Bom, vamos lá. Dani, cadê você? Oi, Rafa, tô aqui. Pareceu? Pareceu, como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Ai, Rafa, tem uma coisa complexa pra hoje, quer dizer, complexo pra mim, pra você, acho que não. Vamos lá. Eu tô passeando com uma vira-lata e uma pincher, que é de uma conhecida minha, que foi estudar medicina na Alemanha, tá? Então, assim, ponto. Nessa casa que essas duas cachorras moram, tem mais cinco Yorkshire's, ninguém se dá com ninguém, tá? Os cinco Yorkshire's são do pai dela. As duas cachorras que eu tô passeando são dela, tá? Então, assim, é um auê a casa, não tem hora pra comer, o pai da menina dá o que você imaginar, ele dá pras cachorras comerem o dia inteiro, não tem regra. O que que tá acontecendo? A vira-lata tá puxando demais no passeio, mas, assim, ela quase me reboca, e eu comecei a fazer o quê? Eu desço com ela, na guia unificada, bem curtinha, junto a mim, que é pra ela não ter chance de correr. Eu preciso chegar em algum ponto, né? Então, assim, chegou na garagem, eu tô com as duas. Então, eu fico fazendo aquilo, ela me reboca, eu mudo de direção. Ela me reboca, eu mudo. Só que, Rafa, são 54 minutos fazendo isso. E ela não cansa. Quantos anos ela tem? Seis. Quantas vezes na semana você passeia com ela? Todo dia. Segunda, sexta. Você sempre passeou com ela? Não, não. Comecei a passear com ela tem dois meses. Só que, assim, ela é muito conhecida minha, então eu cobrei, assim, um valor muito baixinho pra ficar 30 minutos. Muito bem. É até... Ela entra até como uma experiência de trilho pra você. No começo, no começo eu fiz muito isso também. Mas isso é ótimo pra aprender, pra lidar com... Você vai começar a pegar as manhas de lidar com diversos tipos de cães. Isso é natural. Tá? Uma coisa que acaba influenciando é o seguinte. Durante seis anos, ela teve o passeio do jeito que ela quis ou ela não... Ela é resgatada, desculpa. Ela é resgatada e tá com a menina há três anos. Tá, então ela tá com a moça há três anos e durante três anos ela teve o passeio... Na verdade, durante três anos ela viveu do jeito que ela quis, durante os três anos o qual ela não tinha sido resgatada. E durante três anos ela nunca teve o passeio. Não, nunca. Ninguém naquela casa teve o passeio, nunca. É a primeira vez. Então, ela precisa aprender isso. Entende que durante seis anos ela nunca teve um aprendizado? Aham. Ela ia raramente na rua e rebocava todo mundo, então todo mundo desistia. E segue a vida. Então, isso é um dos problemas mais graves... Esse, na verdade, é o problema mais grave das pessoas pararem de passear com os cães. Por quê? Elas começam e elas não ensinam dentro de casa. Elas acham que é simplesmente colocar uma guia, colocar um peitoral, colocar o que for e sair pra rua. Então, quando ela sai pra rua, ela tem aquele choque. Porque ela fala, caramba, não é do jeito que eu achei que seria. E aí, isso causa um estresse muito grande na pessoa, ela para de passear. Então, essa cachorra, ela entende que o passeio é do jeito dela. No seu caso, Dani, o que eu faria, cara? Eu começaria um processo dentro do ambiente controlado, se houver um ambiente controlado pra você dentro dessa casa, que pelo que você tá falando é completamente difícil, e individual. Por quê? Você precisa ensinar essa cachorra o que ela deve fazer no momento de passeio, pra depois você expor ela a algo difícil. Por quê? Nesse momento, quando você expõe muita coisa pra ela, é a mesma coisa... Eu tava conversando, no final de semana, com uma... Na verdade, com a esposa de um amigo. E, meu, ela pega um livro de 500 páginas, ela lê em quatro dias. Se eu pegar um livro de 500 páginas, eu vou demorar o ano inteiro pra ler. Então, o que acaba acontecendo? Ela tem a pegada, ela sabe como ler, ela faz o negócio, ela gosta, ela já aprendeu. Eu não. Então, o que eu tenho que começar a fazer? Começar a ler livro de 20 páginas, 30 páginas, 50 páginas, 100 páginas, até eu chegar num livro de 500. Mas pra eu chegar nela, vai demorar. Por quê? Ela já tem a manha do negócio. É a mesma coisa com o cachorro, você precisa ir aos poucos. E ela quer atacar todos os cachorros na rua. Tá vendo? Tudo errado. Tudo errado. Quando você começa com um cachorro assim, e aí, de já levar pra rua, o cachorro vai fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Por quê? Não foi ensinado nada anteriormente. Então, pensaria em um processo de tipo, você vai acabar analisando e vai falar pra ela assim, ó, vamos fazer um esquema diferente, sei lá, duas vezes eu faço treino e duas vezes eu levo passear. Ou então a gente divide, eu treino meia hora e passeio meia hora, porque você vai continuar dando gasto de energia pra ela, tanto físico quanto mental. Então, o treinamento nesse momento, ele entra bastante como um laço de energia. Não, e ela pediu pra introduzir o treinamento agora, porque ela vai querer levar essa cachorra pra Alemanha. E se ela chegar lá? E se ela chegar lá? E se ela chegar lá? Ela falou que não pode ter barulho, o cachorro não pode latir. Então, assim, vai ser um processo lento. Se ela chegar lá com um cachorro desse, os caras dão fim nela e no cachorro. Sim, sim. Lá precisa ter um negócio que chama BH, é como se fosse uma carteira de motorista que você é habilitado pra conduzir o seu cachorro na rua, sabe? É um processo bem difícil. E ela falou que lá, Rafa, os cães são muito educados. Sim. A cultura europeia relacionada a cães é completamente diferente da nossa. Completamente diferente da nossa. Você passeia com um cachorro na rua, lá ninguém vem falar com você, ninguém toca no seu cachorro. É, é. Então, é completamente diferente da nossa, né? Até porque a nossa colonização, os povos que colonizaram a gente não tinham cães. E até o crescimento nosso, tipo assim, indígena, africano, todas essas miscigenações que a gente teve, não tinha contato com cães. Então, diferente da Europa, que teve muito isso, né? E eles lidam com cães desde antes da Primeira Guerra Mundial. Tipo, cara, o negócio lá é completamente diferente. Então, pra você, ô Dani, a minha dica é essa, cara. Começa devagarzinho dentro de casa e vai evoluindo, vai levando esse cachorro pra rua. Tá, mas a minha dúvida é essa. Como assim devagarzinho em casa? O que eu faço dentro de casa com ela? Como ando junto. Vai ensinando junto pra ela, andando junto, andando junto, andando junto, andando junto, andando junto, andando junto. E vai cobrando na rua bem pouquinho. Porque você vai ver, você vai sair o primeiro dia e ela vai pum, vai te arrastar, vai pum, vai te arrastar, vai pum, vai te arrastar. Ela precisa entender que o comando junto vale muito mais a pena. E até nesse processo de começar a sair com ela, eu saio sozinho. Hoje eu comecei a separar as duas porque não tá dando, não. Não, é pior, é pior. A gente tem um anjo na rua. Ele é um anjo. Agora a outra, só que aí eu me enrolo toda, né, Rafa? Eu não posso nem andar com a minha blusa que eu passo até vergonha, né? É, tem um filme. É complicado, tá? Eu vou fazer isso, então eu vou começar bem aos pouquinhos com ela. E vai levando. Tipo, se você tem algum local que você pode levar ela passear, que você pode treinar, isso, você faz. Você tá no Facebook, não tá? No grupo do Facebook? Tô, 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 tô. Você viu o vídeo da treinadora que eu postei? Não, eu vou entrar. Rafa, porque eu só tenho Facebook pra coisa de curso assim. Eu nem tenho, na verdade. Eu criei pra isso, mas eu vou entrar pra ver, sim. Entra lá e assiste esse vídeo dela pra você ver que legal. Ela faz um trabalho, é um trabalho, é uma linha a qual a gente segue. Então, ela faz uma linha, ela segue muito essa linha que a gente segue, que eu aplico, que eu passo pra vocês. E ela tá com um caso, o caso que ela expõe lá nesse vídeo é um caso parecido com o seu. É um cachorro problema também. E ela expõe esse cão a um problema muito grande, que é outros cães soltos. Aham. Então, assiste, é bem legal. Acho que são três minutos, dá pra entender. Por mais que ele é em inglês, mas dá pra entender de boas. Ainda mais você que já tem o traquejo em treinar. Você vai pegar a manhã direitinho. Dá uma fuçada. Tá lá pra baixo, tá? Porque essa turma é bem ativa, o pessoal fala bastante lá. Posta bastante vídeo. Tá. Então, dá uma fuçada pra baixo. Dá uma fuçada que você acha. Beleza, Rafa. Era isso hoje. Muito obrigada, tá? Show de bola. Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, Rafa. Eu tô no trabalho, então se precisar eu atender alguém aqui, vocês podem cortar meu áudio e partir pra outra pergunta, tá? Não quero atrapalhar a turma não. Beleza, qual o seu nome? Oi? Qual o seu nome? Karina. E aí, tudo bom? Tudo bem. Eu tenho uma border de quatro meses, quatro meses e meio. Tá. E a minha pergunta, eu acho até que é um pouco mais atrasada, porque nas últimas aulas, a primeira eu peguei do meio pro final e na segunda aula eu não consegui assistir justamente por causa do trabalho. Tudo bem. Em relação a... Não sei se chega a ser socialização isso, porque não é briga das duas. A minha irmã, ela tem uma maltez, a Charlotte, e a minha é bela. E aí a maltez dela não é mais filhote, já é uma maltez adulta. E elas se dão bem, elas não brigam. Desde o começo, se cheiraram devagarzinho e tal, quando se dão bem. Mas a minha cachorra perturba, quer brincar muito o tempo inteiro. Então chega um momento que a Charlotte, que é a cachorra da minha irmã, se estressa e aí começa a estranhar, e aí começa a latir, a querer morder, a avançar. E aí fica um caos na casa. Tá. E como assim, minha irmã mora longe, mora na região dos lagos. Então a gente sempre, ou eu vou pro final de semana na casa dela, ou ela vem pra minha casa. Então os cachorros ficam juntos no final de semana inteiros. E aí, sabe, eu não queria ter que ficar. num clima bom e dentro de casa, só quando a minha cachorra tá dormindo porque tá cansada, ou então ela acordou, eu tenho que levar na rua pra dar gasto a energia de novo. Então, vamos lá. O que acaba acontecendo é o seguinte, você tem uma criança querendo brincar com uma pessoa adulta, entre aspas, tá? Chega a um certo ponto, a bateria do adulto acaba. E a bateria da criança demora muito mais tempo pra se acabar. Então, esse adulto, ele tem que entrar com uma introdução de limites. A gente, eu chamo isso de introdução de limites. Então, um cão introduz o limite no outro. Ele tem que falar, a cachorra da sua irmã fala pra sua cachorra o seguinte, ó. Eu não aguento mais. Se você passar desse ponto, eu vou entrar em modo agressão. Se, nesse momento de introdução de limites, você entra com alguma interferência, tira a sua cachorra, não deixa a cachorra da sua irmã introduzir esse limite, você tá falando pra ela. Quando você voltar, você vai poder fazer tudo isso de novo. Esse é um processo, sim, de socialização que acontece entre mãe e filhote, entre irmãos. Quando a mãe tá com leite, tá secando as mamas, ela rosna e morde. Então, ó, não quero mais que você mame, por quê? Tá secando, eu não quero mais. Processo de introdução de limites. Quando o cachorro tá saco cheio, ele rosna e morde. Processo de introdução de limites. Se o outro cachorro passa do ponto, o cachorro tente assim. Sabe aquele negócio que provavelmente é o que acontece aí na sua casa. A minha cachorra, a Scully, o limite dela é muito alto. Ela tem um ponto de limite muito alto. Mas se passar do ponto, ela também entra com essa introdução de limites. Tá? Então, é uma coisa que é meio natural. E se a gente entra com interferência, a gente corta esse ciclo, que é o ciclo natural do cão aprender a ter limites. É assim, a minha preocupação não era nem da cachorrinha dela machucar a minha mão, porque eu sei que isso não vai acontecer. Só que eu não sei se ela entende isso como uma bronca de, ah, não quero mais. E aí, a maltez dela fica tão cansada, a gente fala, que vai procurar colo. Aí ela ficou no colo da minha irmã, ou a minha irmã prende no quarto. Aí eu me sinto mal, tipo, eu levo a minha cachorra pra casa dela, e ela tem que prender a cachorra dela, e a cachorra dela não aguenta mais. Eu queria saber que tem alguma coisa que eu podia ensinar pra minha cachorra pra ela prender. Porque chega, a brincou, chega. Foi a escolha que virou aqui. O que você tem que fazer? O que tá acontecendo é o seguinte, quem tá perdendo aí é a cachorra da sua irmã. Não, deixa ela introduzir o limite dela na sua cachorra, e quem vai começar a perder vai ser a sua cachorra. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar o que a gente lidou, que se chama punição negativa. Você vai retirar o cão do ambiente e dos indivíduos. E aí ela entra no processo de pensar, por que que eu saí? E aí você vai apresentar ela ao ambiente. Depois de cinco minutos, então vamos supor, você tá na sala e os duas cachorras estão aqui, tá? Você vai tirar ela, depois dela ter passado pela introdução do limite, como a cachorra da sua irmã, você tira ela e leva ela pra outro cômodo. Sei lá, quarto, tá bom? Entendeu? Quarto. Levou ela pra esse outro cômodo, você mantém ela lá, sei lá, cinco minutos. Depois você traz ela de volta. Se ela se comportar bem, ela fica na sala. Se ela entrar no processo de novo, você faz o exercício de novo. Cinco minutos. Traz de novo. Tá? Isso é o processo que a gente chama de cognição. Então a gente vai mostrando pro cão o como ganhar. Então você mostra como ele ganha e quando ele ganhar, você mantém ele na sala. E você tá mostrando pra ele como perder. Se você morde, você perde. Se você fica legal, você ganha. Não sei se você me segue, se a gente se segue nos stories de melhores amigos. Eu pus isso hoje. Um indivíduo, ele nunca será educado se ele só souber ganhar. É o que tá acontecendo com o seu cão. Ela sempre ganha. Por quê? Por mais que ela enche o saco, quem sai da sala é o cachorro da sua irmã. Quem vai pro colo é o cachorro da... E a sua cachorra fica lá. E aí ela ainda fica lá e provavelmente ela para de encher o saco do cachorro da sua irmã e vai encher o saco de vocês. Porque ela tá com a energia lá em cima. Tá errado? É. Ela fica rondando quem tá segurando a cachorra. Sim. Ela quer brincar mais. Então o processo é mais ou menos esse. Na verdade é mais ou menos esse não. É esse. Você mostra que aquilo gera perda e você mostra como que ela tem que ganhar. e é óbvio, ela vai ter que pensar a cada cinco minutos como que ela faz pra ganhar. E aí ela vai... Automaticamente, é o que eu sempre falo, mostrando o quanto o cão ganha, mais ele tende a perder. Mais ele tende a parar de procurar o perder. Ele só quer ganhar. E aí ele começa a falar, bom, peraí. Então se eu não morder, se eu não encher o saco, se eu ficar na boa, eu fico na sala? Então eu vou ficar na sala. Ficou na sala, aí você vai fazendo boas... boas introduções. Então faz carinho nas duas, brinca com as duas, reforça alimentar uma e a outra ao mesmo tempo pra ela entender que não é todo momento que aquela cachorra aguenta. Entendi. Beleza? Entendi. E aí uma outra coisa que ajuda também é evitar aí a sua irmã... Que automaticamente quando você começar a fazer isso, sua irmã vai parar de pegar no colo. Porque o colo acaba sendo um refugio, né? Ou na verdade um refúgio pra outra cachorra. Ela fala, cara, se tudo der ruim, eu ainda tenho colo. É. Então, tudo deu ruim pra ela, ela vai ganhar. Porque ela vai aplicar a introdução dos limites e quem vai perder é o seu cachorro, não o cachorro da sua irmã. Aproveita que a sua cachorra está num momento de socialização. Isso é ótimo pra ela. É ótimo. Ótimo, 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 ótimo. E é só com ela, tá? Porque ela já teve contato com vários cachorros e ela fica quietinha, né? Ela cheira, deita do lado, fica... Mas pra perturbar, pra brincar, só com a malteja da minha irmã. Não fez isso com nenhum cachorro até hoje. Ó, eu vou te contar uma coisa. No sítio eu tenho a Cristal, o Mars e o Amu. A Cristal é uma santa. Cara, ninguém enche o saco dela. Por quê? Porque, do mesmo jeito que ela é uma santa, ela vira um cão quando começam a encher o saco dela. Ela tem o limite dela. Então, isso já logo de cara, como os cães vieram mais jovens, né? Bem mais jovens. O Mars veio com 65 dias. A Cristal já tinha dois anos. Ela introduziu isso muito rápido neles. E outra, eles brincavam entre si, porque eram dois filhotes bobões. Então, a Cristal introduziu esse processo de introdução de limites. Foi muito rápido. Eles sabem o limite dela. Tanto que, ela não precisa mais expor dente, ela não precisa mais mudar comportamento. Ela simplesmente levanta. No que ela levanta, eles já saem de perto. Eles ficam enchendo o saco, sabe aquele negócio? Dormir o cachorro tá deitado, ela começa a olhar assim, aí ela pega e levanta. No que ela levanta, eles já saem de perto, porque eles sabem que ela vai entrar no processo de introdução de limites dela, que ela introduziu lá atrás. — Entendi. — Tá bom? — Se eu puder fazer só uma pergunta rapidinho, essa eu acho que não vai demorar. Tem uma lixeirinha no meu quarto que isso me incomoda, porque ela vai pegar o que tá dentro. Não tem nada. É lenço de maquiagem, papel. Ela não pega nada da casa inteira. Os banheiros ficam abertos, ela não rouba o papel. Lixo da cozinha, ela não mexe, ela não sobe o sofá, não sobe em calma. Ela é confortável. Mas a lixeirinha no meu quarto, eu não queria ter que tirar a lixeira do meu quarto porque ela fica ali pegando. Acho que foi na última aula que você deu o exemplo da pia, que o cachorro subia na pia. Eu já fiz isso com ela. E ela obedece. E durante o treinamento, ela parece que assimila isso e faz. Mas é a gente distrair que daqui a pouco, quando eu vou ver, ela tá com um papelzinho na boca e algum lencinho meu que ela pegou no lixinho do meu quarto. Não é exato. O que você pode fazer aí, nesse momento, é algo que não seja interessante pra ela. Talvez uma naftalina dentro do seu cesto não seja interessante pra ela. Tá vendo? Você tá mostrando o perder e você mostrou o ganhar. É a mesma situação. Entende? Se você for lá, vai ter esse cheiro roloso. Mas se você não for, você ganha comigo. Então, pra esse processo, você pode talvez colocar uma naftalina dentro. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu faria esse processo, mas eu faria um target também, que é o que vocês receberam essa semana aí, no bônus 4. Tem um target bem legal. E aí, você põe as duas opções. Lixo e o ponto de target. E ela se aproxima do lixo. Você dá o comando de... Se ela se aproxima do lixo, não pega e vai no target, ela ganha. Então, mais uma vez, se aproximou de perder, entendeu? Ela ganha. Tá? O processo é sempre esse. Mostrar pro cachorro como ele perde, sem que você precise agredir, sem que você precise gritar, sem que você precise matar o cachorro. E mostrar pro cachorro qual é a forma de ganho. Sempre. Sempre. É assim que a gente faz. Isso aí. Tá ótimo. Tá bom? Quer dizer que o passeio dela tá maravilhoso. Já melhorou muito. Muito mesmo. A gente tem pouquíssimo tempo. Fiquei muito feliz. Muito bom. Foi você que... Não, acho que era Marina que escreveu hoje. Ai, obrigado. Essa aula salvou minha vida. Acho que era Marina. Foi Marina, não foi você, não. Mas, beleza. Fico muito feliz em ter ajudado. Oi, Rafa. E aí, Amanda, tudo bom? É... Estaria. Achei que era o seu irmão que você falou da última aula, tá, não sei o quê. Eu me lembro. Não. Até que aquele problema eu consegui resolver. Ótimo. Sensacional. Isso já... Assim, ele tá saindo de casa, o Luke segue ele, mas não late. Aí eu faço questão de recompensar depois. Tá sendo... Nesse sentido de sair de casa, parou. Pra pessoas, como a gente fica do lado do portão de entrada do prédio, ele ainda tem dado umas reações, mas aí eu tento cortar ele com o simples não. E assim que ele para, eu dou o petisco. Só que eu tive um pequeno problema, um pequeno grande problema com ele ontem. Porque no domingo eu dei pra ele um daqueles ossos de comer e engolir. E aí, ele ficou com o osso e começou, resolveu começar a comer ontem à noite. E como tava chovendo, geralmente quando chove ele dorme no quarto no chão, tranquilo. Não me incomoda de noite nem nada. Aí eu fui tentar tirar o osso dele, consegui tirar. E aí tive a brilhante ideia de tirar ele do quarto pra eu conseguir guardar o osso sem ele ver. E aí foi quando o incidente aconteceu que ele avançou em mim e ele me mordeu. Aí, assim, eu sei que eu tomei algumas decisões erradas na pressa, mas eu queria saber o que fazer, porque eu fiquei com medo de punir ele depois e acabar levando o osso. Que você tomou? Então, pra tirar o osso dele eu joguei petisco pra fora do quarto. Ele saiu, pegou? Ele saiu, eu peguei. Tá. E aí eu coloquei o osso em cima da minha mesa. Só que pelo cheiro ele foi, né, ele achou o osso e ficou caçando o osso. E aí eu tive a brilhante ideia, entre aspas, de puxar ele, não puxar, mas fazer ele sair do quarto. E aí eu... A bolinha dele. Aí eu fui ameaçar fechar a porta, cheguei até apagar a luz, tipo assim, ó, tô saindo, vem junto. Só que eu não sei se ele se sentiu ameaçado, achando que eu ia prender ele, alguma coisa do tipo, e aí ele avançou. Tá. Então vamos lá. Ó, a gente precisa, eu preciso que você se transforme nele nesse momento pra que você entenda o que eu vou falar. Primeira coisa. Ele tava comendo algo muito bom dentro de um ambiente o qual pra ele é muito bom. Ok? Aí você virou pra ele e falou assim, ó, cara, vou te dar um negócio ali fora, vai lá. Aí ele foi lá e comeu. Na intenção de voltar pra comer de novo o ambiente o qual ele tava e tudo mais. Beleza. A primeira etapa você fez certo. Vamos fazer uma troca. Eu te dou ali fora, você come lá e depois você ganha aqui. Ganha lá e ganha cá. É um jogo de ganha-ganha. Sabe? Ganha lá e ganha cá. Ganha lá e ganha cá. Ganha lá e ganha cá. Só que não adianta você me dar dois reais lá e me dar cinquenta aqui. Eu vou preferir sempre ficar dentro. Na segunda etapa você não me deu os dois reais. Você não deu os dois reais pra ele. Simplesmente botou ele pra fora. Ele falou, cara, vou perder dessa forma assim e eu tava ganhando cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Tava multiplicando. Então acabou que você frustrou ele muito. Quando a gente entra com uma frustração muito grande o cão ele pode entrar em qualquer processo seja qual for agressivo ou não pra resolução de um problema. E qual era a resolução desse problema? Eu preciso ter o meu osso de volta. Como que ele fez? Agressividade. Pra cima de você. tá? Então o que você precisava ter feito aí era ou ter dois ossos dá um lá dá um cá dá um lá dá um cá que é a aula de retriever que foi liberado pra vocês com vocês tem lá no bônus 4 é uma aula que a gente vai trabalhar isso tá? Isso serve pra qualquer tipo de coisa pra bolinha pra osso pra comida e assim vai. Então você trabalharia o retriever no seu cão você solta solta do lado você ganha do outro solta do lado você ganha do outro solta do lado você ganha do outro o que você fez foi solta do lado e não ganha mais do outro o cachorro entra num negócio que ele fala cara preciso fazer alguma coisa pra ganhar aquilo que era tão bom é porque tipo assim as outras coisas que eu tenho aqui teoricamente não iriam funcionar porque era uma coisa assim muito diferente pra ele porque eu tinha querendo ou não ele igual tem que ser sempre igual duas bolinhas de tênis dois pedaços de osso dois pedaços de carne dois pedaços dois petiscos tem que ser algo que seja igual é a situação dos 50 dentro e 10 reais fora não é igual agora mas tipo assim se a minha intenção era ele não ficar com o osso como é que eu ia tirar os dois você faz o seguinte você apresenta um o processo de retriever ele funciona da seguinte maneira eu dou ênfase a uma vamos lá vou dar a aula de retriever que tem lá dois objetos iguais ok duas canetas azuis eu vou dar uma pra você e aí eu vou estimular a outra aqui a hora que você soltar essa eu jogo a minha pra lá e pego essa tá é isso que você ia fazer com o seu cachorro você vai estimular só que você vai ter que ter criado isso antes não adianta agora foi simples foi fácil mas você vai ter que criar antes eu vou estimular você soltou ao invés de jogar eu pego acabou a brincadeira foi no bolso e já era acabou não tem discussão e outra não tem forçamento você tem que sair você me dá aquele negócio abre a boca não não acontece nada disso tá e aí com o tempo na aula de target você vai aprender três comandos que é busca aí o comando de volta e você pode até usar o solta e aí com o tempo que é o que eu faço com a escândula solta ou então na verdade eu nem sei mas se eu uso larga eu acho que eu falo larga ela larga porque ela entende que toda vez que ela larga eu vou recompensar ela com outra coisa largou recompensou largou recompensou o que aconteceu com você foi largou perdi não largou perdi eu vou entrar com algo pra que eu não perca mais entendi e aí assim eu fiquei com medo de punir ele tirando ele do quarto e colocando um cercadinho por exemplo que eu uso porque eu fiquei com medo de levar outra mordida tipo assim tirar ele do quarto que já é um lugar bom pra ele e aí tipo assim eu fiz questão de não devolver o osso obviamente e de não ceder o quarto pra ele então eu fiquei o tempo todo no mesmo cômodo que ele pra entender que eu não iria sair dali não isso não tá errado não tem nada de errado com isso você entrou no processo de perder ele vai perder se ele achou que ele ia ganhar tudo não ele não ganhou e aí depois que ele se acalmou eu consegui verbalmente mandar ele pra fora mudando o tom e tal e eu acho que ele meio que percebeu que ele e ele foi ele foi e aí vamos lá chegou fora o que ele teve como reforço porque ele fez uma coisa que você pediu nenhum eu fechei a porta tá vendo entende como sair pra ele não é legal o que que eu faço vamos supor a escolha já saiu já mas geralmente quando ela tá aqui aí sei lá eu vou ligar o ar aí eu vou fechar a porta tá o que que eu faço vem garota vamos vamos olha a diferença do negócio ao invés de eu pegar e falar escolhinho sai é tipo assim vamos garota bora vamos pra fora isso isso muito bom ok entende que ela ganha ela saiu eu dei um ok isso muito bom ela ah então beleza quando eu saio é isso diferente do sai daqui sai daqui é perder muito agora vamos garota vem então muito bom yes é o jeito que eu pago ela ela entende isso porque eu coloquei isso nela por isso que eu falo tudo é modelagem é a forma que você modela se você não ensina aquela questão das pessoas recompensarem e aí ficarem sempre reféns da recompensa ser é algo alimentar ou qualquer coisa do tipo assim geralmente é sempre algo alimentar não modela o seu cão a receber vários tipos de recompensa tá vários tipos de recompensa o passeio é uma recompensa o seu cachorro que nem vamos supor no caso da da Dani que tava falando comigo antes fez um puta fez um puta treino com o cão leva ele passear por mais que seja um passeio horrível mas você tá recompensando o treino de cima de casa que você fez no caso da 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 Karina Karina ou Karine? Karina no caso da Karina a mesma situação cara o cachorro teve um comportamento inadequado ela tirou ele do ambiente voltou ele pro ambiente ele ficou legal com o cachorro da irmã dela a recompensa pode ser o passeio leva o cachorro a passear muito bom Manuto adorei isso é o jeito que foi você busca você mostra vários tipos de recursos que dão pontos positivos que dão ganho ao cachorro não entendi então assim outra dificuldade que eu tava tendo porque ele já era acostumado a passear mas assim com o outro adestrador o que ele me orientou? pra diminuir a ansiedade dele na hora de sair eu colocar a guia nele esperar cerca de 30 minutos e depois sair isso funcionou tipo pra um mês depois voltou a mesma coisa parece que ele entendeu que tá ela vai colocar mas a gente não vai sair daqui a pouco a gente sai e aí eu comecei a fazer o passo a passo dos seus vídeos e eu não tava levando ele pra passear então assim eu achava que se ele não fizesse bem em casa não teria motivo eu levar ele pra passear então eu posso levar ele mesmo fazendo o que eu quis dizer foi que a recompensa seria um passeio agora o passeio entra como recompensa você ia trocar o passeio por uma comida entre as agora ele não foi bem ele não tem o porquê passear entendi é porque já tem uns dias que eu tô sem passear com ele justamente por causa disso então mas não necessariamente o que que a gente acaba interpretando né da sua situação não necessariamente se você fez um processo e esse processo não foi bom você não vai pagar ele com o passeio naquele momento e não necessariamente que você não precisa mais sair com ele depois do dia inteiro naquele momento lembra que vocês já assistiram essa aula o cachorro tem um time de pagamento tanto pra reforço quanto pra comportamentos inadequados 5, 10 segundos depende do cachorro ele entende uma bronca em 5 segundos depois de 3, 4 segundos ele já não entende mais então é naquele time tipo assim então 10 minutos cara passou expõe de novo e aí você marca o êxito o ideal de todos os treinos gente pra todo mundo isso não é a gente buscar o ponto final o ponto final é o que? 100% você teve uma evolução de 1% paga o cachorro você teve uma evolução de 2% paga o cachorro Dani pra você Karina pra você a mesma coisa evoluiu 1% ficou 1 segundo você encheu o saco do cachorro da sua irmã paga Dani conseguiu dar um passo com o cachorro paga Amanda conseguiu uma evolução de meio milímetro com o cachorro paga e aí você vai crescendo você vai crescendo é 1% melhor todos os dias no final do ano você tá 360 sei lá quantos por cento melhor tá? e pra essas tipo assim pra essas reações dele de agressividade o que eu posso fazer na hora pra eu tipo evitar futuras agressões se você se você começar a fazer tudo isso que eu te falei automaticamente não vai ter agressividade ele não vai precisar se expor agressivamente então você vai acabar com um problema de agressão por que ele entra em agressão? por disputa se ele não tem o porquê disputar ele não precisa mostrar agressividade pra você é natural uma coisa acaba com a outra que é a questão da educação quando você introduz educação a pessoa não precisa sair na porrada entendi entendi obrigada Rafa valeu tô ouvindo beleza beleza Rafa eu tenho duas perguntas a primeira é eu tenho dificuldade de ensinar a minha cachorra não subir em cima do sofá não onde a gente senta mas no imposto do sofá porque ela eu tenho medo dela machucar a pata machucar a coluna porque ela pula igual dela ela acha que ela é gata ela fica andando em cima em cima ela vai puxar vai do de cima do mais alto ela não pula onde a gente senta pra depois pular ela pula do mais alto eu tenho muito medo dela se machucar né ela é pesada então daí o que eu tava fazendo né seguindo as suas orientações primeiro quantos quilos tem sua cachorra 10 tá bulldog francesa tá beleza é assim ela não é gorda né mas ela é pesada me veio pesado a scully tipo assim sabe a scully 30 quilos ah não é que ela é pequenininha ela tem 10 quilos mas ela é forte né tranquilo daí eu tenho medo porque esses cachorros eles tem problema de coluna de machucar a pata né e daí o que eu tava fazendo ela sobe sozinha ela vai descansar ela sobe lá em cima do sofá ela adora ficar daí fica eu tenho que ensinar ela de que lá não é legal então primeiro eu chamava ela quando ela descia eu recompensava daí autoticamente ela subia e descia de novo porque ela achava que ela ia ganhar entendeu só que ela não entendeu que não é lá o legal ela simplesmente ela queria fazer isso subir e descer pra ganhar porque o dia inteiro recompensando ela não adiantou nada daí eu simplesmente ignorei ela depois que eu entendi isso eu comecei a ignorar ela daí quando ela descia de lado no lugar certo não pulando direto daí eu recompensava ótimo entendeu e ela tá subindo ainda não tá tá subindo ainda como se não tivesse acontecido nada tá o que você pode fazer aproveita agora que você que abriu o target assiste tudo não come bola tá mas aproveita o bônus 4 que abriu pra vocês é marcar um target em cima do sofá e depois você leva esse target pro chão tá porque aí você vai mostrar pra ela duas coisas uma tem que descer aqui e duas o embaixo sempre ganha você vai fazer esse mesmo processo só que ele tem uma marcação de um target é como se fosse um alvo ela tem que passar por aquele lugar pra ganhar não é mais só descer ela tem que passar por aquele lugar pra ganhar e ela para de ganhar em cima igual você fez você ignora você só paga no de baixo e depois você só paga no de baixo do baixo tá é um processo gradativo é uma escadinha mesmo você vai descendo aos pouquinhos tá bom tá demora muito nossa eu tenho muito medo dela se machucar então vamos lá depende do cão quando a gente quando a gente fala sobre cães tipo bull então a gente vai pegar cachorros tipo bull muito teimosos bulldog francês nossa ele é muito muito teimoso bull terrier é o cão pra ser teimoso tipo assim uma vez eu fui eu fui fazer um treino na casa de um cara que chama Fernando Bayard e ele tem uma bull uma bull terrier e aí sei lá acho que caiu uma ração embaixo da geladeira enquanto aquele cachorro não arrastou a geladeira ele não parou de dar cabeçada no capeta da geladeira então cães tipo bull eles são bem teimosos em relação a essas coisas achou um bingo de reforço ele vai tentar tá então vai demandar muito do seu treinamento e da sua vontade aí de querer mudar a situação mesmo é eu percebi porque como eles nasceram com fome né bulldog nasceu com fome então é muito mais fácil ensinar com comida do que com outro tipo de reforço ela até entende quando eu tô falando mais fino com ela que ela ganhou e até vem pra pedir carinho essas coisas tá mas a comida é o que mais ganha nela tá beleza beleza se liga nessa agora quando pra gente ativar gente isso pra todo mundo tá fiquem atentos pra gente ativar pra gente ter o processo cognitivo ativo vamos lá o que que é a melhor coisa a se fazer pra gente ativar a cognição do cachorro a ele pensar sozinho a melhor coisa a se fazer é uma estimulação por algo legal por uma brincadeira depois de feita essa brincadeira a gente entra com o reforço que seria o reforço alimentar o reforço alimentar seria secundário nesse momento vamos lá só pra abrir as ideias de vocês vamos pensar no cão primitivo lá no mato ele precisa caçar correto pra se alimentar o que que ativa então ele precisa resolver um problema que seria abater a caça é uma resolução de problema então ele precisa ativar a cognição dele marcar uma estratégia fazer algo pra ele conseguir pegar aquela caça isso vai gerar a ele uma coisa que é uma surpresa quando a gente trabalha com qualquer coisa que é surpresa a gente liga o modo vamos ver se você se você se lembra o hormônio que produz é do alérgico da adrenalina exatamente a gente liga a adrenalina quando a gente tá com a adrenalina a gente tá ligado depois que fez o processo então ele foi lá conseguiu caçar tal derrubou a caça bateu a caça matou e tá se alimentando a hora que a comida bate na barriga joga pro hipocampo e pega a dopamina é o que o chão entende ah então eu tenho que fazer algo pra eu chegar nesse êxtase então a brincadeira com você ela pode ser mais efetiva prestem atenção muito nisso mais efetiva ser porfeita brincando e não quando o cão tá comendo não necessariamente ele precisa tá com a cognição ativa entende o processo é o processo final quando o cão tá brincando tá com a caça ativa ele precisa ligar a cognição dele então o que eu preciso fazer pra eu receber isso fica mais fácil pra ele e aí no final você paga ele com comida no final você dá muito sei lá marca o momento do pote inteiro pum bota o pote inteiro pra ele no chão yes muito bom garoto aí ele fala ah então peraí eu ganho vários reforços nessa brincadeira e automaticamente ele liga a cognição dele muito mais rápido tá tá bom é difícil é difícil é difícil até o entendimento mas depois assiste de novo que você pega a brincadeira é muito louco isso tá bom e a outra é uma das brincadeiras que ela mais gosta é cabo de guerra e de achar as coisas que eu escondo tanto é que às vezes quando eu tô com cheiro de petisco na mão ela acha que ela tem que procurar entendeu ela fica procurando a casa inteira só que eu falei assim mas eu não escondi nada mas ela acha que eu escondi porque eu tô com cheiro de petisco na mão isso é fantástico é muito engraçado ele falando tudo é comida pra ela tudo que ela sente cheiro ela vai atrás e até comentei com você lá não quando a gente fez brincadeira você põe o brinquedo na meia pra ela que ela brinca de cabo de guerra brinca de morder quando qualquer pessoa tá vestindo a meia ou tá de meia ela acha que é brincadeira e vai puxar a meia do pé das pessoas e meu meu marido isso daí eu não consegui fazer com que ela desvencilhe o que é brincadeira o que não é pra ela pegar entendeu entendi o que você pode fazer pra ajudar é ela não é louca na comida que você já falou puta ela tem um faro na comida virado no jiraya você pega essa meia que é a meia de brincadeira e põe na comida a meia de brincadeira tem um cheiro de comida a meia a meia não tem cheiro de comida tem cheiro de homo entendeu aonde você vai pegar captar ela cara sua meia sua meia de brincar é essa aqui que tem cheiro de petisco que tem cheiro de comida você abre ela pega um pote de ração enfia dentro deixa lá um dia no outro dia você tira então você passa a ração lá no negócio e põe pra ela brincar você vai ver a loucura do cachorro você vai entrar nesse processo que a gente acabou de falar que é a ativação de cognição ela vai ativar por quê? isso tá muito ligado ao cachorro que ele capta o odor do pelo que a mãe do pelo do animal que a mãe abateu aí ele vai em busca do pelo do animal que a mãe abateu tá vendo onde a gente chega em você? não vai ser mais o pelo mas vai ser o cheiro o cheiro da comida exatamente fantástico tá bom beleza? vou praticar isso e aí você quanto mais o odor melhor vai ser pra você e pra ela ó pra ela ou pra ele? ela é a milka melhor vai ser pra ela tá bom? tá bom obrigada viu Rafa muito agradeço boa noite Rafa Cris todo mundo e aí Jéssica tudo bom? tudo certo é o seguinte eu tenho três perguntas que eu acho que vão ser rápidas tá? vamos lá em relação ao xixi no lugar correto eu consigo ensinar a minha cachorra a fazer em duas superfícies diferentes? quais seriam? porque ela já faz no chão perto do ralo tanto é que se a gente vai pra outra casa ela já procura um ralo e pronto mas quando chove eu deixo ela dentro de casa não temos ralo dentro de casa eu queria o tapetinho por ser mais higiênico mais prático tudo só que ela faz o clássico deitar e sentar em cima do tapetinho porque ela não tem esse ensino do tapetinho tá mas ao mesmo tempo eu não quero deixá-la presa ao tapetinho do lado de fora tá sabe o que você faz? ó olha que louco você vai pegar lá fora onde tem o seu ralo tá aqui o seu ralo, né? aham beleza? aí você vai cortar o tapete cortou o tapete do mesmo tamanho coloca por baixo ah, tá depois você vai fazer o trabalho contrário dentro de casa aham você vai abrir o tapete e botar o ralo em cima eu tinha pensado em comprar daquelas gradinhas de bandeja e colocar o tapetinho dentro pode ser também porque no caso na minha mãe quando ela vai tem essa gradinha e ela vai boa pronto é o ralo em cima é a textura do ralo em cima tá tá beleza foi rápido próxima campainha eu vi o processo todo começar porque antes eu morava em apartamento então no apartamento geralmente você não tem surpresa você sempre sabe quando alguém está chegando vai tocar tá agora eu estou em casa então toca a campainha no começo ela só olhava e eu ignorava ela mas eu tenho que atender a campainha tá e aos poucos isso foi aumentando então agora toca a campainha ela enlouquece ok e aí assim porque a dúvida é como que eu faço isso parar se eu tenho que atender a campainha tem que atender não tem jeito você não vai deixar a pessoa lá fora esperando né o que você vai fazer é o seguinte o ideal desse treino ele é sempre em duas pessoas então você vai fazer bling blong uma pessoa fora e você dentro ela latiu perdeu ela não latiu ganhou e assim repetida repetidas vezes durante vários treinos automaticamente essa cachorra que não é besta ela vai falar você acha que eu sou trouxa eu sei quem tá lá fora então você vai começar a fazer trocas então você vai pra fora e a pessoa que tá dentro faz a recompensa tá que seria a mesma coisa de acender a luz então apagou a luz não ganha acendeu a luz aí ela ganha tá então não latiu ganhou latiu perdeu tá isso é como se fosse ó você já assistiu o módulo 4? o módulo já eu não cheguei no bônus eu fui eu fui todos os comandos tudo bem mas você assistiu a parte do clicker sim de como carregar o clicker isso é uma coisa que as pessoas ficam muito travadas ao clicker então você já sabe você já aprendeu como colocar o clicker como introduzir o clicker carregar o cachorro no clicker eu dei uma aula sobre isso é o clicker training que é introdução de um barulho a algo que vai gerar uma recompensa ou um sinal o clicker training não necessariamente precisa ser o clicker pode ser um barulho diferente um comando sonoro seu de boca yes ok um toque no cachorro tudo isso o clicker ele é algo que vai antecipar o reforço o que vai antecipar o reforço da sua cachorra nesse seu caso no caso é a campainha isso muito bom exatamente então a campainha vai antecipar o reforço só que quando ela ganha esse reforço só quando ela fica calma quando a campainha tocar isso muito bom beleza era isso eu uso o marcador verbal com ela ela já faz um monte de de comandos o aqui dela é horrível mas estou consertando agora vou começar a consertar boa e o último ponto eu não sei eu na verdade saber se mais pra frente eu vou aprender isso no caso a socialização com outros cães na rua eu vou passear com ela eu reconheço que eu fiz errado eu fiz uma escolha porque como ela é mix de pitch pitbull eu fiquei com medo dela gerar agressividade com outros cães que seriam mais natural do DNA do cachorro né então eu fiz a socialização da maneira errada reconheço que é assim todo momento que eu encontrava um cachorro alguém deixava eu pedia pra deixar cheirar tudo e hoje ela não tem problema com o cachorro nenhum o meu problema é toda vez que eu estou passeando e aparece um cachorro ela quer puxar pra ir pro cachorro porque ela associou que pra chegar no outro cachorro é puxando só que ela ela é extremamente ansiosa ela é muito ansiosa então assim é aí a gente fica segurando ela tem um olhar bem intenso e as pessoas acham que ela tá querendo matar e não ela só quer cheirar isso é uma situação que foi gerada por você você já admitiu isso isso é um bom caminho um bom começo o que você vai ter que fazer é mudar seria um contra-condicionamento o seu cão foi condicionado a sempre que passa alguém com um cão eu posso ir lá brincar ou entre as cheirar ou sei lá fazer qualquer outro tipo de coisa posso ter um contato o que você vai mostrar pra ela é você não mais precisa ir lá e se você andar do meu lado eu te recompenso tá então você vai fazer uma troca de reforços qual nesse seu caso lembra que eu falei pra Amanda agora há pouco que é o cachorro busca um recurso recompensador no seu caso qual é o recurso recompensador que ela aprendeu chegar em outro cão chegar em outro cão você vai mostrar pra ela que esse não é mais o recurso recompensador e vai apresentar outro tipo de recurso pra ela você vai pagar ela com algo que ela seja que ela goste e aí quanto mais ela apresentar o bom comportamento sendo exposta ao comportamento que era anteriormente inadequado mais você vai reforçando e pagando até chegar o momento que você não precisa mais usar mas faz o treino o que eu tava fazendo com ela era a técnica da caminhada sem puxar toda vez que ela começava a puxar pra um cachorro eu mudava a direção mas eu não sei até onde isso é produtivo com ela não, na verdade isso é produtivo pra ela parar de puxar nesse momento não é um processo de parar de puxar é um outro treino é um processo de continuar caminhando porque quando ela para de puxar ela tem o delay de virar o corpo e tudo mais vira e fica um tempão olhando pra trás exato então esse é o processo de continuar caminhando é o negócio de fazer assim o cachorro passa tá passando aqui você tá passando com ela aqui tem que parar então a recomendação e o que vai ajudar você bastante é aumentar a caminhada até que você viu o dog você já sabe o que ela vai fazer passou pelo cachorro ela não tentou muito você paga ela não tentou quanto menos ela for tentando mais você vai pagando tá entendi é quando eu patino com ela ela tem mais foco né porque ela tá correndo e não presta atenção nos cachorros mas na caminhada tá vendo já vejo o cachorro mais de longe já tem que encurtar a guia vamos lá por quê? condicionamento enquanto você está patinando ela provavelmente nunca teve esse condicionamento de ir em outro cão não porque a gente não para só para quando você está andando então o que você vai fazer é andar de patins sem patins a mesma coisa que você fazia com patins mas sem patins vai trocar agora a gente vai trabalhar um contra condicionamento tá tá bom? tá certo era isso obrigada boa muito bom mais três perguntas muito boas tá bom tá junto aqui a gente tem uma uma golden de três meses e meio e ela não está passeando ainda porque ela está terminando ainda o processo de vacina só que a gente tem um quintal bem grande então para ela gastar energia eu levo ela lá para ela brincar correr a gente faz bastante exercício lá o que acontece que a gente fica preocupado é ela sai para o quintal ela quer comer tudo ela come pedra ela come mata ela come plástico ela come bicho o que tiver no quintal ela come e eu queria saber como trabalhar isso nela porque às vezes a gente está brincando eu começo a brincar mas ela para de brincar porque viu alguma coisa e ela vai em cima comer e ela não é só morder ela come mesmo porque ela come as pedras depois acaba que no copo a gente vê os pedaços das pedras que ela comeu e a gente fica meio preocupado com isso cara a melhor coisa a se fazer para esse momento o que está acontecendo é o seguinte o seu cachorro como ele está no processo de socialização e sociabilização ele está conhecendo o mundo tudo para ele é interessante tudo para ele pode ser legal e quando ele come algo ele se reforça por isso o ideal ele se auto reforça por isso? é? ele se auto reforça por isso porque ele está comendo? sim ele achou algo que para ele é interessante e ele acaba falando opa isso aqui eu como é legal isso aqui eu como é legal tá? não necessariamente precisa ser algo gostoso o simples fato dele mastigar ele ativa joga para dentro é o mesmo processo que eu falei ele liga a dopamina dele do hipocampo e tudo mais é um processo bem complexo na verdade não é complexo é fácil tá? as palavras são difíceis mas cara o que você deve fazer eu já começaria a fazer aí aproveitar que você está com um cachorro de 3 meses que ainda não pode sair você tem um quintal é começar a passear com ele dentro de casa o que você vai... ficar com ele aqui dentro não dentro de casa e depois no seu quintal você vai colocar provavelmente colocar guia nesse cachorro vai ser uma coisa que para ele vai ser uma coisa do mundo dos extraterrestres você coloca a guia no cachorro vai sensibilizando a guia e começa a passear com ele dentro do seu quintal ele abaixa passeando dentro do quintal se ele abaixar eu puxo algo assim? não necessariamente você puxa você estimula ele a continuar caminhando ele caminhou te acompanhou você isso cara muito bom o que você está mostrando para ele se eu continuar caminhando com ele é muito mais legal do que eu parar para cheirar e aí depois disso você pode entrar com algo que é muito mais legal é muito mais gostoso ele caminhou você muito bom garoto comida muito bom garoto comida muito bom garoto comida aí você liga o estômago dele e fala cara se eu andar junto com esse cara ele é uma máquina de comida fantástico o que ela vai fazer ela vai ficar andando com a máquina de comida do lado dela óbvio legal e aí ela vai parar de comer as outras coisas naturalmente o que ele vai fazer vamos lá o cheiro o cheiro não vai estar voltado para o chão se você der algo para ela que é muito gostoso sei lá um petisco para treinar então o cheiro vai estar em cima naturalmente ela tira a cabeça de baixo e ela começa a olhar para cima porque o odor de onde está vindo esse meu reforço está em cima entendi e aí você paga entendi olhou para cima paga pensou em cima paga o que você tem que tirar é o bocal do aspirador do chão traz ele para cima entendi legal Rafa vou tentar botar aí na ela aí uma outra pergunta aqui em casa a gente tinha um cômodo vazio e eu acabei usando esse cômodo para ser o quarto dela eu queria saber se é errado por quê? eu coloquei tudo lá no quarto dela então um canto é o canto da comida outro canto é o canto do tapete gênico outro é onde está a caminha e é tudo no mesmo cômodo isso tem problema ou não? e quando ela fica de castigo eu também coloco lá não sei se esse é um grande problema o castigo o castigo ser o local de onde se alimenta ser o local onde é o banheiro ser o local onde eu durmo qual é a probabilidade de eu querer voltar para aquele lugar? não vai gostar porque é algo ruim né? sim você está associando algo ruim a um local que deveria ser muito bom tá entendi e é fantástico deixa rolar deixa as duas ela vai entender o limite dela que o gato vai introduzir a mesma coisa da Marina com o gato é o gato é mais bravo que ela é natural o Rafa mas mesmo é porque assim eu sei que você treina só o seu método é só com os cachorros né? a minha gata tem um momento que ela fica muito estressada que aí ela pega e ela fica tão tão pé da vida que aí ela às vezes a gente chega perto e ela já está tão larisca que ela é uma flor mas com a Atena enchendo o saco dela vem pra gente entendeu? a gente não pode nem nesse momento porque a gente tentou aqui em casa fazer o que? pegar a Atena levar ela para o como dela fechou o portãozinho e falou tá de cachimbo cinco minutos aí voltou ela e ela volta pega a gata de novo e isso não funcionou com ela é que na verdade isso tem que ser feito umas 35 vezes uma vez fica difícil de marcar o que está acontecendo com o seu gato é o que a gente chama de agressão redirecionada ela ainda está no ponto da agressão e se você passar ela vai sobrar tá? e acaba sobrando pra vocês a minha não sei se vocês conhecem a minha esposa a Anny é comportamentalista felina então ela trabalha com a parte dos gatos e eu faço a parte do cachorro é até uma coisa que eu prezo muito que é o seguinte por mais que eu estou com ela direto que nem hoje ela estava estudando e a gente discutindo um caso que estava no livro lá que ela estava estudando por mais que eu saiba muita coisa eu não me meto porque é um mundo completamente diferente a gato é uma coisa de outro planeta e o cachorro vive com a gente aqui no nosso planeta tá? então pra entender todo esse processo aí eu falo pra você bate o papo com ela agora uma coisa que eu posso falar que vai ajudar muito sua gata vai adorar é o que a gente chama de rota de fuga que é ter prateleiras aí pra que ela possa sair do outro a rola de estresse começou ela consegue subir fugir tá? tá bom pra ligar você aí bastante e aí só a pergunta do quarto então castigo a gente não vai fazer mais lá porque não pode associar a um lugar ruim mas eu deixar num canto a comida no outro canto o banheiro isso tem problema de ser no mesmo cômodo? cara, problema não tem porque se a gente for analisar dentro de um canil de uma baia o cachorro geralmente faz a necessidade naquele local come naquele lugar e dorme naquele lugar é o melhor dos mundos? não tá? até porque ó, vamos lá só pra você ver é, lá no lá no no cinto eu tenho 15 15 bares então as minhas bares elas são assim ó vou fazer uma só tá? ela é assim aí aqui ela é coberta e ela tem essa parte aqui que seria a parte do portão e essa parte aqui que a gente chama de solário os meus cães se alimentam aqui ó porque eu abro a porta aqui e coloco o pote aqui aqui come aonde eles dormem aqui eu tenho um tablado de de pallet como eles ficam soltos em toda outra área eles já se condicionaram a eles comem e saem pra fazer a necessidade mas vamos supor que role uma caganeira ou o cachorro tenha que ficar lá num dia de chuva eu não deixo muito solto por causa de raio e tudo mais eles fazem xixi aqui ó aqui eu tenho uma parede tá? eles fazem xixi aqui ó que é meio que longe então é tudo no mesmo ambiente é o melhor dos mundos? não não é o melhor dos mundos qual é o melhor dos mundos pra ele? esse xixi fora cocô fora não seria interessante eu treinar ela fazer no quintal do lado de fora da casa e ter o cômodo aqui pra dormir e comer seria mais ou menos isso é isso que eu tô querendo te dizer aonde eu aonde eu durmo aonde eu como eu não cago entendi legal a próxima ninguém senta na privada com prato de comida e pra fazer ela fazer lá no quintal é aquilo que você explicou tem que levar ela alimentou né tal fica lá com ela até ela entender que é aquele cantinho que ela tem que usar isso quanto mais ela tiver de barriga cheia mais rápido ela tende a buscar esse ambiente de qualidade tá e aí uma outra coisa quanto mais eu estiver no lugar certo na hora certa mais fácil eu acertar e resolver o meu problema resolvido o meu problema introdução de reforço tá bom legal obrigado valeu valeu peraí segura aí não tira não amor vem aqui ó eles estão com um problema que é o seguinte vem aqui tô indo tudo bem eles estão com um problema que é o seguinte a cachorra enche o saco do gato e depois o gato entra com a introdução de limites e depois quando ela se aproxima ela ou eles se aproximam da gata ela bate neles ela bate neles é uma agressão redirecionada eu não sei se você falou isso mas é agressão redirecionada quando tá ainda naquele naquele estresse sabe naquele foco assim qualquer coisa que encosta acaba assustando então precisa tomar cuidado pra dar um tempo esperar acalmar pra não encostar vai bater em vocês mesmo isso é normal mesmo é normal acontece às vezes acontece entre dois gatos quando a gente tem mais de um em casa e um tá irritado com o cachorro aí o outro passou toma e vira aquela bagunça é sempre esperar dar uma acalmada ou pegar uma comidinha que goste sem ir muito em cima sabe eu até mudei porque antes quando elas começavam a se pegar eu tentei pegar o gato pra tirar aí ela me atacava aí eu comecei a tirar o cachorro eu comecei a pegar a tira sempre no cachorro eu tô falando cachorro é mais fácil o gato é de outro mundo é, é verdade tá bom tá bom, obrigada obrigada tchau, gente obrigada valeu obrigada não tudo bom peraí manda pode então eu tô tendo problema com o Thor ele tem puxado muito a coleira quando ele encontra alguma coisa pra comer eu tô correndo com ele geralmente eu corro com ele e do nada ele me puxa pra trás porque ele achou um osso e aí eu não sei porque eu uso enforcador e ele já tinha passado por um adestrador só que ele me ensinou a dar aquele aquele tranco e aí eu até parei porque eu não eu não tava muito afim de dar tranco no cachorro e enfim aí eu não sei o que fazer quando ele me puxa pra trás e ele acaba comendo e aí eu fico meio que o que que eu faço? o que que acaba acontecendo é o seguinte toda vez que ele te puxa ele tá te puxando pra um outro local onde tem um reforço uma recompensa você precisa na verdade se você não parar você já automaticamente vai acabar dando um tranco nele tá? sim diminui a passada e faz com que ele volte a te seguir então ao invés de dar um tranco estimular ele a vir em você e quando ele chegar em você ele tem que ter algo que é mais reforçador do que a comida do que aquilo e osso ou qualquer coisa do tipo lixo ou qualquer coisa do tipo então ele travou o ideal seria não parar mas já que você parou você ei como é que é? não, Max não é é Tor ei Tor ei garoto vamos aí ele tum olhou pra você desviou da comida olhou pra você e você isso garoto boa recompensa ele com algo que seja reforçador pra ele e aí continua a caminhada de novo é a mesma coisa que eu tava falando não sei pra quem agora que pra trocar o estímulo é o contra condicionamento ao invés de você parar ele ter oportunidade você não para e faz com que ele vem com você ele tem que seguir você vamos garoto mora 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 aí ele te olhou ah tá então você é mais legal do que eu ouço ok só que você tem que pagar ele é um processo bem dinâmico tá tem que ser bem dinâmico bem 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 legal mesmo de ver eu faria isso até dentro de casa você consegue expor essa dificuldade pra ele dentro de casa tá sim de ter algo que possivelmente possa chamar atenção mas voltar essa atenção pra você pode trabalhar com a mesma coisa então vai sei lá vamos por você põe o pote de ração tá caso ele goste do pote de ração ele fica com ração com você passa pelo pote se ele não vai no pote você recompensa ele por ele ter vindo em você e aí vai acontecer a mesma situação na rua só que aí na rua você vai ter você não vai saber o que vai gerar esse recurso pra ele vai ser um osso vai ser uma carnírica e ó você não vai ter isso no bolso então você precisa dar algo que seja muito bom pra ele talvez sei lá sim algo diferente aí porque ele até ele é meio glutão ele come a ração muito rápido também tipo qualquer coisa de comer ele já tá já tá mais interessado eu gosto muito de trabalhar com cachorro assim porque cara qualquer pedaço de qualquer coisa o cachorro pira então é muito fácil trabalhar com cachorro assim tá e é muito difícil também de tirar ele desses momentos de tipo algo que seja interessante pra ele não comer sim do mesmo ponto que é fácil é difícil é porque assim é eu paro porque ele puxa muito muito forte ele tem 24 quilos e eu tenho 40 quilos então ele me puxa literalmente então aí eu não sei como eu acabo fazendo muita força pra puxar aí o enforcador é o melhor ou eu tenho que trocar? o que acaba acontecendo nesse caso você tá trabalhando ainda pensando no puxar o que eu falei você não vai puxar você vai chamar ele ele veio você paga fazendo isso dentro de casa você já começa a condicionar ele eu tenho que ir nela toda vez que eu vou nela eu tenho recompensa toda vez que eu vou nela eu tenho recompensa toda vez que eu vou nela eu tenho recompensa e aí você para de puxar nesse momento tanto faz o que você vai utilizar hoje a todo instante qualquer coisa que possa gerar qualquer tipo de entre aspas aversividade a um cão ela é tida como errada como não pode-se usar o colar enforcador e tudo mais o colar enforcador ele mata se você não souber usar ele vai fazer muito ruim do mesmo jeito que o peitoral também machuca se você não souber usar então essa relação ela é muito de cada um de cada linha de pensamento é uma coisa que é subjetiva tá por isso que eu ensino vocês a caminhar e a passear com os cães de vocês utilizando o que vocês acham que tem que utilizar e eu mostro para vocês como utilizar cada um né beleza beleza aí a outra pergunta é que ele fica ele fica no quintal e quando eu chego em casa ele meio que chora um pouquinho só que aí eu ignoro ele ótimo porque não tem que dar atenção quando chega é isso? isso exatamente tá aí ele vai parando conforme ele vai parando você vai recompensando com a sua atenção cuidado com a sua atenção não ser muito boa e ele voltar a ter o comportamento que ele tinha antes então às vezes um simples toque um simples oi um simples olho no olho é recompensador para mim tá mas aí no primeiro momento eu não falo nada nada nem oi nem nada aí ele me vê aí eu saio aí eu posso voltar de novo tipo depois de uns 5 minutos e falo oi é mais ou menos isso pode pode ah tá é porque quando eu ignoro entende uma coisa essa necessidade de falar oi ela é mais sua do que dele isso é se você quiser você não tem essa necessidade tá não necessariamente vamos só só pra você entrar no jogo quando eu chego no sítio não necessariamente eu vou lá falar oi pra todos os cachorros oi Mars oi Amu oi Tuco oi Júnior oi Fred oi Lia oi Sofia oi Cristal não não tem condição nenhuma é uma necessidade que é minha não deles entendeu ah é porque tipo quando eu ignoro aí passa um tempinho ele arranca a roupa do varal é porque ele tem o jeito de você sair de casa e aí você sai tá é aí eu tenho essa força de sair então você é obrigado a sair então tá vendo como o cão ele busca recurso pra resolver problemas que é o que a gente tava falando do processo de cognitivo qual é o recurso dele pra resolver um problema de atenção ele chora você pagava você parou de pagar ao chorar você começou a ignorar o que ele faz ele busca um outro um outro recurso se eu tirar a roupa do varal ela sai aí ela sai eu ganho um recurso e aí ela briga comigo e aí ela vai guardar roupa e aí ela briga comigo às vezes toma faz isso pronto recebeu a recompensa que ele queria era tudo que ele mais queria que você falasse com ele tá eu no seu caso faria um target no bônus 4 chego em casa target e ficou no target sentado bonito eu vou lá e pago tá 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 bom aí a outra mais ou menos nessa vibe é que eu vou brincar com ele e eu tenho que entrar lá no quintal só que entrando lá no quintal ele fica ansioso aí eu espero ele ficar mais calmo sem pular no cercadinho e entro ótimo aí só que aí ele fica de boa no começo é tipo ontem eu tava escovando ele tava tudo certinho e do nada ele pula em mim você sai aí aí ele começou a pular muito em mim e a morder meu cabelo tipo mastigar sabe sai eu saio sai perdeu brincou de uma maneira que não é a forma que eu quero você perde tá aí só que eu volto ou eu não não volto se você voltar e ele expor o comportamento inadequado de novo você sai de novo se você voltar e se portar se comportar bem você fica tá tá bom tá bom e no passeio esqueci de falar de ele acaba latindo pros outros cachorros na verdade ele eu condicionei ele a sentar e esperar ele senta e espera o cachorro passar só que ele fica meio ansioso aí tá certo ou não tá certo eu não eu não faria eu não faria porque você acaba introduzindo um comando de senta que é um comando de espera pra algo que é uma coisa que é movimento então eu agiria de uma maneira natural então vai passando e vai andando e vai passando e vai andando parou de latir e reforça parou de latir e reforça e continua a caminhada até porque o seu passeio não fica efetivo como se for 10 cães na rua em 1km a cada 100m você tá parando e mandando seu cachorro sentar ah tá tá bom ah então entendi tá bom então vou tentar fazer isso obrigada manda ver e a gente vai se falando vai postando foto lá no face tá tá bom boa fala Rafa tudo bem boa noite e aí cara hoje aconteceu uma situação bem chata pra gente sabe a gente levou o Chico num pet o cara praticamente amputou o dedão do pé dele na lâmina na tosa né aí passou lá praticamente arrancou tá num fiapinho só questão vamos lá a gente foi no veterinário e tal tem a medicação e um dos medicamentos a gente não consegue misturar tipo no leite pra dar um pra não ficar um negócio tão ruim então teria que ser na seringa tá só que é primeira vez que o Chico tá tomando medicação então ficou se debatendo todo e tal aí consegui colocar na boca dele só que ele saiu de perto de mim eu não queria que ficasse um negócio traumático assim nesse sentido ótimo excelente entendi já qual que é o seu ponto cara eu faria na verdade eu faço com os meus cães antes de qualquer apresentação na verdade eu faço isso quando filhote eu gero algo muito recompensador a seringa como eu faço comida aquelas comidas empapadas eu pego uma seringa boca larga boca grossa mesmo aquelas que saem até um pedaço de qualquer coisa alimentando como se eu estivesse dando uma papinha pra um passarinho entendi com a comida o que eu faço eu desassocio ele do que a seringa vem coisa ruim e as vezes o simples fato de ver uma seringa o cachorro já tá embaixo esperando a Scully ela não pode ver nada que tá ligado a remédio caixa de remédio barulho de remédio abrir um remédio ela já tá embaixo por quê? faz muito isso eu abria a caixa do remédio meu e recompensava ela eu abria e recompensava ela então ela entende que tudo isso é gostoso as vezes ela come um remédio a gente dá um remédio pra ela aí ela era gostoso até o momento mais aí ela porra você me fodeu agora na sequência de ter podido ela eu entro com uma coisa gostosa não fudi matói isso aqui é bom aí eu entro com o petisco de novo entendi por exemplo a partir de comprimida aí a gente pegou aquela massinha né a gente dá a massinha dá a massinha com o comprimido e dá a massinha de novo aí ele pega e vai tranquilo beleza o outro que dá pra diluir no leite a gente fez então ele tomou normal e assim a gente não quer exagerar porque ele não toma o leite então eu sei que dá uma disfunçãozinha aí nele né provável né pode dar uma diarreiazinha aí né pode sem dúvida o leite né leite não tem jeito até porque olha lá você tá dando leite de vaca não leite de cachorro é bem mais forte né não e tipo assim igual a gente né não vou entrar nesse mérito mas a gente tinha que tomar leite humano não leite de vaca sabe mas aí entra a coisa da nutrição e não sei o que e médicos que falam que sim que falam que não não é o nosso caso aqui mas a mesma coisa pro cão tá então não vou nem encanar com ele se ele se ele fizer fora do lugar dessa dessa parte da sujeira agora uma outra coisa que eu faria é vários momentos de reforço só com a bolinha não nem sempre com o petisco nem sempre com o remédio ah entendi assim eu vou dando então tipo assim sei lá você tá dando esse remédio quantas vezes ao dia tem que dar uma vez só uma vez ao dia cara finge que você vai dar ele a cada duas horas sei lá entendi entendi você vai gerar algo legal pra ele na hora do remédio tá e aí nem se tinha remédio nos outros não tinha acontece igual a Scully você me ferrou nessa uma você gera um cachorro um cachorro um cachorro um pouco que estava acontecendo às vezes não é com o pet não é com a pessoa já provavelmente já gerou às vezes é no ambiente do pet porque foi produzido hormônios naquele ambiente que tinham aquele odor o qual ele reconhece se ele entrar vamos supor que eles limpam lá o pet com camomila sei lá se ele entrar num outro pet que tem aquele mesmo cheiro ele linca fala puta esse cheiro eu lembro que quando eu tinha esse cheiro tinha dor agora se ele entrar lá e formenta passou entendi mas aí eu tenho que ficar atento na reação dele então ou não é na reação dele você vai você vai entender a reação dele e outra eu tenho uma coisa que eu falo pros meus alunos na verdade que eu falo até pra minha sogra minha sogra que leva os cachorros pra dar banho no pet tudo mais eu falo cara não vai lá só pra dar banho vai lá não passa o passeio tá passeando puta preciso comprar petisco compra lá passa com o cachorro entra no pet aí a pessoa que tá lá na frente vai atender você vai brincar com seu cachorro vai seu cachorro vai ter associações positivas não só sempre puta toda vez que eu vou lá ou eu vou tomar injeção ou eu vou tomar banho sabe transformar o pet o local do cachorro onde ele vai ficar num local divertido porque que hoje muito dos 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 daycares eles já tem todas as toda a estrutura porque o daycare é um lugar muito legal pro cachorro e aí nesse lugar que é muito legal ele tem a parte de veterinária e ele tem também a parte de banho e tosa só que na sequência às vezes ele sai da veterinária ele vai na piscina então porra legal pra canalho o cachorro gosta de estar naquele ambiente que ele é um ambiente agradável pra ele sabe o cachorro sai de uma consulta do veterinário é o mesmo ambiente onde ele brinca com 30 cachorros entendi então é uma geração de estímulos positivos a todos os lugares entendi é ver se eu se eu faço mais desse esquema então eu faço bastante de associação né eu faço bastante isso eu faço isso que nem eu trago os meus cães tem o veterinário de lá do sítio e quando eles vêm pra cá eu levo no veterinário de cá e eu levo isso com ele junto então ela vai nos dois então pra ela tudo bem ela gosta dos dois eles gostam dos dois eles brincam nos dois eu tô passeando às vezes eu passo lá no veterinário o meu veterinário fuma então às vezes ele tá lá na frente da veterinária fumando eu fico lá batendo papo com ele e ele brincando com a cachorra a minha cachorra já olha pra ele e já acha mal legal ela não tem medo dele entendi tá tá bom não beleza era mais isso mesmo hoje tranquilo valeu valeu melhoras aí pro Chico cara já que ele fica bom tadinho puta que pariu que foda hein acontece pois é e aí Kelly tudo bom tudo bem Rafa Rafa eu queria mais assim validar com você que ele tá aqui ele subiu aqui peraí e bom eu tô tentando tirar essa questão dele do glutão de ir atrás de comida o tempo inteiro blá 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 então eu fiz aquele esquema que você me passou de chamar ele e eu recompensar ótimo só que primeiro ele só vem até mim se ele vê que eu tô com alguma coisa na mão entendi se não ele não vem aí ele veio ok ele veio eu recompensei no mesmo momento ele volta e ele faz de novo tanto na mesa tanto na pia quanto na escada é igual ele cai assim na escada até que tem hora que ele não sobe ele fica olhando assim aí eu vou lá recompenso e ok eu poderia fazer essa questão do 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 tirar ele do ambiente que é do pode porque assim ele tá associando que ele faz aquilo ele ganha comida ele faz aquilo ele ganha comida já entendeu já era bem isso que eu ia falar ele tá associando que toda vez que ele faz aquilo ele ganha agora tem uma provavelmente você não chegou no módulo 4 não você vai entender no módulo 4 tem uma aula deixa eu ver o nome dela pra eu te falar certinho peraí que eu deslogo que deslogou aqui módulo 4 que se chama processo de aprendizado tá ok você vai você vai ver essa aula pode assistir ela antes pra você entender o processo de aprendizado pra você entender o que que tá gravado na cabeça dele e o porquê que ele só funciona com você quando você tá com a comida na mão você vai entender nessa aula exatamente o porquê que ele só funciona com a comida na mão ele gravou que você sempre vai dar então hora dá hora não dá hora paga de outro jeito hora não paga e aí você vai descondicionar você tem que ser uma máquina de roleta russa ele vai roletar e ele vai querer que caia a comida mas nem sempre cai comida a roleta russa é assim a gente roleta querendo dinheiro vai vim vai vim vai vim ai não deu vai vim vai vim vai vim ai não deu e a mesma coisa vai acontecer com você tá entendi em algum momento ele esperou e eu não dei exato tá e aí você vai ganhando e vai aumentando ó ó que louco você vai ganhando e vai aumentando a latência dele na espera pra dopamina eu falei no começo a dopamina era que bate na barriga sobe pro hipocampo se ele ficar aqui quanto mais tempo ele ficar te olhando esperando menos ele foca lá tá entende tá eu tava eu tava eu tava fazendo uma pesquisa esses dias e eu abri um dos livros aqui foi até um que eu postei foto é nos stories e todo mundo ah que livro é esse que livro é esse e eu li o seu eu 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 abri bem na página que fala sobre isso depois eu eu vou postar foto de novo pra você eu vou postar as fotos do que fala lá pra você mas você vai ver que é a mesma linha que eu te passei tá entendi e outra coisa assim com ele essa questão eu tô dando a comida lá na casinha eu acho que tá funcionando no sentido assim dele não fazer o cocô e imediatamente comer porque eu mudei a casinha de lugar então eu acho que tá distanciando o sanitário dele da alimentação dele isso é ótimo porém o dog consegue consegue segurar a vontade de fazer cocô e por exemplo a hora que eu dou um castigo nele a hora que eu tiro ele do ambiente ele vai faz e come tá mas ele não tá fazendo ele não tá fazendo quando você coloca ele pra fazer? não não necessariamente porque inclusive eu dando uma por uma na casinha tudo assim eu não consegui ter um intervalo certo do tempo que ele faz tem hora por causa disso tem hora que ele faz duas horas depois tem hora que ele faz só quatro horas depois tem hora que ele faz meia hora depois porque ele consegue se controlar pra fazer a hora que ele quer pra chamar eu acho que é pra chamar a atenção da gente entendeu? porque por exemplo ele tá na sala lá na mesa aí nós vamos jantar eu tiro e coloco ele na cozinha não como um castigo mas pra nós podemos jantar sossegado aí ele vai até a lavanderia que é o sanitário dele faz e come tá ele consegue fazer com que você levante se você fizer o sistema que é o seguinte você não mais vai pagar ele chamando você vai pagar ele dentro da caixa você vai estar gerando um target pra ele então ele vai pra caixa e ele recebe esse reforço na caixa quando você for se alimentar você vai fazer a mesma coisa ele vai pra caixa e ele é recompensado na caixa não mais em você entende que você tá desvencilhando do que vem de você você tá mostrando pra ele que cara você vai ganhar na caixa tá então você vai você vai montar um target na cabeça dele o que ele vai começar a fazer com o tempo quanto mais tempo eu fico na caixa quanto antes eu entro na caixa mais eu sou recompensado e isso vai fazer com que ele demore um pouco mais aí depois você coloca ele no banheiro o que você pode fazer pra aumentar esse processo aí de fazer a necessidade até pra você conseguir marcar entender isso é talvez você tá dando alimentação quantas vezes? três tá é talvez você dá essa alimentação um pouco mais as três vezes um pouco mais só pra você conseguir marcar um cocô é como se você tivesse acabado de dar uma feijoada pra ele ele tá com a barriga cheia ele precisa fazer cocô e aí depois você baixa entendi é só pra marcar um cocô mesmo é igual eu faço com o processo de ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar certo quanto mais água ele ingerir mais rápido ele vai ter vontade de fazer xixi e mais rápido a gente leva ele pro local certo é a mesma coisa com a comida e depois eu consigo tirar essa quantidade diminuir claro deu ele não vai não assim mas depois assim treinei ele faz lá fora ele faz aí depois eu consigo eu dava 120 gramas agora eu dou 100 ele não vai ficar não não cara porque o max é complicado meu ele come tudo pela frente você não sabe por exemplo as pets com barulho com pedra ele não brinca ele não brinca ele morde no sentido ele morde até acabar a pet e depois ele larga ele não sai correndo atrás brinquedo nenhum pra ele é atrativo o que é atrativo é o jardim de casa aí ele na verdade o brinquedo pra ele a gente tem que entender o comportamento do cachorro o brinquedo pra ele não é brinquedo o brinquedo pra ele é caça então ele não fica caçando a pet ele já logo quer abater matar diferente se você pegar uma pet ball você comprar uma pet ball pra ele que é uma que eu tenho aqui vermelha e azul não dá pra você abater a pet ball não tem como ela é caça 24 horas diferente da pet normal a pet normal se ele travar tipo assim as vezes você pega a pet faz ela bem cheia bem cheia que eu digo sem ar ela fica se ele fizer um furinho ele pegar ar ela já murcha é isso que ele faz até ele furar ele furou ele larga exato ele tá abatendo o brinquedo é abatendo a caça e isso é normal dele é isso é normal do cão por exemplo eu deixo ele no quintal ele só fica sossegado se ele tiver comendo mato ou comendo alguma coisa vamos lá você falou uma coisa que é que eu consigo captar aí algum erro qual é o que me gera recompensa uma pet com pedra o barulho eu pensei o brinquedo do barulho e dele ir girando a pet fazendo barulho e ele ir brincando por causa do barulho e do movimento vamos lá processo de caça tá estabelecido depois que o cão caça é o que ele faz ele come não come e a comida entra como um reforço ele faz uma puta caça e depois tem pedra entende? mas ele não vai nas pedras do jardim Rafa ele não tem reforço por brincar com aquilo faz a troca ao invés de pôr a comida no pote põe a comida na pet ele vai arrumar um jeito de tirar aquela comida de dentro diferente da pedra tipo a pedra furei acabou eu não preciso tirar esse negócio de dentro você vai entrar no processo de ativação cognitiva eu preciso resolver o problema que é tirar a comida de dentro dessa pet drive do cachorro vai lá em cima adrenalina do cachorro vai lá em cima resolvido o problema ele entra no processo de alimentação e o gasto de energia também aumenta sim ele para de comer seu jardim e brinca com a pet 24 horas tá explicado porque seu cachorro não gosta ele brinca com a pet mata e depois ele para a hora que ele consegue abater a caça ele não tem o alimento é frustrante é igual você escute televisão e você não conseguir comer tipo masterchef porra frustrante depois você vai tentar fazer o prato você não consegue fazer igual fica horrível e você fala nossa que frustrante é péssimo cara é péssimo é que a gente consegue viver com isso mas é péssimo é frustrante para o seu cão está acontecendo isso tá tá legal eu acho que era isso deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa bom então ele ele realmente para ele é normal essa necessidade de morder de de porque ele está procurando uma recompensa né ai Rafa muito importante a fuga para a rua eu tenho cercado aqui tudo assim fugiu tá só consigo trazer ele para dentro chamando ele não vem só consigo trazer ele para dentro se ele ver alguma coisa na minha mão que ai é aquela coisa que você falou para eu assistir esse processo ai ele vai parar de vir se você ele vai parar de vir tipo assim se você me mostrar qualquer coisa que não seja interessante para mim a rua me dá coisas muito mais interessantes a rua é muito mais legal eu não dou mas eu não dou a recompensa eu não dou comida o que que eu faço eu vou até ele se acalmar lá na rua eu pego ele e coloco ele de castigo mas mesmo assim ele continua fugindo não não primeiro ensina ele a não sair que seria um comando de abrir e fechar as portas entrando e saindo módulo 3 finalzinho tá ah eu lembro desse módulo que você falou chegando e saindo entrando e abrindo é um negócio assim tá ele é isso depois bônus 4 target faz um target para esse cachorro que seria o target até que você pode usar caixa de transporte a gente já falou sobre target ó o target para a sua vida vai ser muito importante tá vamos lá 3 olha isso pega isso eu fugi eu fugi você foi lá me resgatou e me trouxe e me pôs de castigo foi isso que você falou que fez correto eu vou fugir de novo diferente de eu fugir você fez eu voltar e quando eu cheguei você me pagou automaticamente eu vou parar de fugir porque se eu ficar eu tenho recompensa não eu tenho bronca entende é a mesma coisa o cachorro tá fugindo e você vai correr atrás volta aqui filho de uma volta aqui eu vou te matar o cachorro vai fugir cada vez mais não faço isso não não que você faça mas é o processo natural das pessoas é esse diferente de você o cachorro fugiu você abaixa ei garoto olha o que eu tenho pra você filho nossa que gostoso ele volta você muito bom recompensa o cachorro vamos pra dentro aí ele entra você isso garoto ok o que você tá falando pra ele cara comigo é fantástico lá na rua você não vai ter metade do que você tem comigo tô conquistando ele né exato conquista ele esse momento de fuga não é momento de bronca por que que ele foge? que ele não foi ensinado que ele não precisa fugir e pra ele fugir é algo legal nesse exato momento ok muito obrigado valeu e Aline tudo bom? oi Rafa tudo bem e você? tudo bem beleza então queria te perguntar eu tenho treinado Elvis com relação a passear né mas meu marido não faz esse procedimento tá ele sai de manhã sai com ele anda sei lá acho que uns 4 quilômetros tá né e aí ele volta cansadão beleza e a tarde eu tento sair com ele faço todo o processo de que você me falou de tentar colocar a guia dentro de casa né e sair com ele de escada pelas escadas seria correto o meu marido fazer isso também ou só eu fazendo já adianta? não o que tá acontecendo é o seguinte você é a destradora e o seu marido é o dono tá o adestrador ele vai e arruma certo o dono estraga aí o adestrador arruma aí o dono estraga aí o adestrador arruma aí o dono estraga aí o adestrador arruma aí o dono estraga aí o adestrador arruma é o que eu falo da educação canina que ela nunca vai evoluir se a família não seguir a mesma coisa não fazer a mesma coisa vai ficar sempre nisso pô o cachorro me puxa ah mas puxa você e eu não comigo não comigo não sei o que tá então você tá sendo a destradora do modo antigo do modo qual as pessoas querem que é cara resolve o meu problema eu vou continuar a ser quem eu sou e dane-se você tem que resolver meu problema não vai falar o que vai acontecer é que o seu cachorro vai ficar cada vez mais confuso tá e essa confusão vai passar dele pra vocês porque você vai falar pô mas eu tô fazendo pô me ajude e ele entendeu então o ideal é vamos praticar juntos vamos fazer igual não dá pra fazer junto mas vamos fazer igual não consigo fazer tudo faz um pouquinho não consigo pô mas desce de escada pelo menos sabe então e aí uma coisa que eu falo é o seguinte geralmente quando entra a família no manual do pão ideal a família entra e aí uma pessoa começa a colocar a mão na massa e fazer e aí as coisas começam a acontecer com essa uma pessoa logo essa outra o resto da família ao ver as coisas acontecendo começa a pô mas como é que você fez isso aqui? pô mas isso aqui melhorou pô entende? porque você tá treinando e tá dando resultado o outro quer o seu resultado só que aí você tem que fazer pra ter o mesmo resultado que eu o manual do pão ideal acontece muito isso muito isso muito isso a família vai vendo que tá tendo resultado e vai falando não, mas eu quero também e aí automaticamente começa a treinar o cachorro também legal tá bom? tá bom e uma outra pergunta é que meu cachorro ele sempre quer brincar 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 então ele traz bolinha e aí ele joga bolinha ele joga osso o que for em cima do meu colo aí sei lá até canso de brincar com ele tem um momento que eu falo para e tá errado na verdade como o seu cachorro a referência que ele deve ter de brincadeira é essa ele só brinca assim quando não sei se você já começou a introduzir comando ou outras coisas quando você começar a fazer esse processo você vai ver que ele para de querer só esse tipo de brincadeira ele vai buscar outros tipos de recursos outros tipos de brincadeiras que lhe dão os recursos ou que lhe dão pagamentos então ele vai começar a expor para você comandos tipo ó, tô sentado ó, tô deitado quando a gente trabalha o target ó, eu tô no target eu falei muito de target hoje aqui na próxima aula eu vou falar muito de novo de target porque o target é transformador quanto mais coisas você coloca na cabeça do seu cão mais coisas ele tende a mostrar para você para receber recompensas ele não fica preso só no brinquedo ele não fica preso só na bolinha ele não fica preso só no senta quanto mais você interage quanto mais coisas quanto mais abre a cabeça dele mais ele tem assunto com você tá tá legal então e aí eu até falo que nem é quanto mais assunto a gente tem mais legal fica a nossa conversa e menos a gente quer parar de conversar entende o que eu tô querendo dizer? o porquê que eu só eu tô falando conversa, tá? mas o porquê que eu só conversa com ele chega um momento que acaba sendo chata porque é sempre o mesmo assunto ele querer falar de futebol com quem odeia futebol vai chegar uma hora que o cara vai falar cara, eu não aguento mais tá? quando você dá outros assuntos pro seu cão ele vai te expor outros assuntos e aí a conversa fica mais legal fica mais dinâmica cada hora fala de futebol fala de política fala de não sei o que fala de cachorro fala de não sei o que não sei o que lá e fica cada vez mais legal tá entendi obrigada eu que agradeço oi Rafa e aí tudo bom? tudo certo eu sigo na saga de Edviges levar o passear isso aí segui tuas dicas e já adianto se eu errei fui tentando acertar porque eu fui um pouco aleio vamos lá vamos lá tu me deu a sugestão de levar ela no colo até o outro lado da quadra do quarteirão pra ver se ela passeia se ela passava na frente do prédio né? aham então eu levei ela pra todos os lados aqui é um é em ter o prédio fica bem em frente de uma rua então eu consegui levar ela pra todos os cantos que ela já tinha passeado antes com outras pessoas e ela voltava correndo pra casa só que ela não saia dali ela queria entrar dentro do prédio tá e não queria voltar daí pelo menos eu conseguia motivar ela recompensar enquanto ela tava caminhando passeando eu tive a brilhante ideia esses dias porque ela tava se sentindo eu acho né pode ser erro meu muito pra baixo assim porque ela tava só ficando em casa nos últimos dias e não passeava mais porque a minha irmã não tava mais aqui ela foi viajar e tava só eu e ela então tava bem crítico tá daí eu inventei de levar ela pra um parque que é um pouco mais longe mas também ela já foi no colo tentei durante o caminho fazer ela caminhar ela não caminhava ok? levei ela no colo e ela voltou caminhando pra casa excelente daí eu voltei o que ela gosta como ela é muito baixinha ela não gosta de carinho ela se assusta então ela gosta que eu fico conversando com ela eu vou conversando incentivando o petisco não adiantou e nem brinquedo então eu vou falando o tempo inteiro com ela e quando ela caminha ela vai só que ela só volta ontem de manhã e de tardezinha que eu passei com ela eu consegui fazer ela andar um pouco mais até quase a esquina atravessar a rua essas coisas e hoje ela foi um pouco menos mas ela anda querendo sair do prédio antes nem queria sair do prédio fantástico mano tô bem feliz bem bem feliz ótimo você conseguiu fazer a cachorra voltar de um parque distante você conseguiu evoluir até a esquina putz Rafa mas no outro dia não foi tanto mas foi é o que eu falei no começo pra quem tava não sei se é build desde o começo é um por cento melhor todos os dias o pensamento é sempre esse pra você chegar no final do ano com 365 dias evoluídos um por cento dá mais do que cem por cento de evolução é muito melhor eu prefiro evoluir 365 por cento do que cem por cento de uma única vez então o pensamento é esse cara se você conseguiu ótimo continua que você tá no caminho Rafa mas com ela demora muito paciência tem alguns cães que demoram mais tem alguns cães que são muito mais rápidos sim não eu tô bem paciente a sua sorte é que ela tem que ela consegue levar ela no colo na última turma não sei se era na 14 ou na 13 esse processo aconteceu com uma golden e tipo assim e aí rolou a moça eu não me lembro o nome dela mas era uma golden a cachorra dela ela falava assim pra mim Rafa cara eu consegui a cachorra dela não saia do elevador pra você ter noção Rafa eu consegui seguindo o que você foi me falando saia dar uma volta no quarteirão e aí passou um carro do 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 carro de som e assustou a cachorra aí eu falei calma relaxa então ela no melhor dia da minha vida com a cachorra passou um carro de som e fudeu tudo mas eu falei fica tranquila as coisas vão acontecer você conseguiu já evoluir bastante você também é a mesma coisa sim e eu vejo que ela gosta muito de passear e agora ela passeou parou de passear só com a minha irmã só com o meu pai ela não passeia ela gosta de ter mais gente mas comigo pelo menos até ontem a tardinha minha irmã ficou do lado de dentro do prédio e ela quis passear ela me levava pra passear mas ela andava até a casa ao lado até o prédio do outro lado e a gente ria porque é inacreditável e ela ia de um lado pro outro e depois quando ela quis voltar eu tá bom outro dia a gente passeia mais é isso aí não é isso aí não é momento de cobrança então tipo se ela puxar deixa ela puxar se ela te arrastar deixa ela te arrastar não tem problema nenhum a gente precisa botar essa cachorra na rua começou a gostar começou a ser uma coisa natural pra ela depois a gente cobra aí alguma coisa de andar mais próximo até porque ela não vai te dar tanto trabalho com isso porque ela é um dash mas se fosse um cachorro grande talvez isso seja um problema pra você mas não vai ser um problema bota ela pra andar dane-se ela tem que passear e vai reforçando tá no caminho tá e agora eu queria saber de ti eu continuo levando ela no colo pra esses lugares mais longe ou eu tento fazer ela de novo sem pegar ela no colo caminha só um pouquinho na frente volta caminha um pouquinho cara o que você tem que fazer é o que vai te dar mais recompensa o que vai dar mais recompensa pra ela tanto um quanto o outro você tem que ver o que é melhor pra ela então descobre o que é melhor pra ela e vai fazendo então a mesma coisa do que eu falei pra Kelly do reforço nem sempre é só comida nem sempre é só parque às vezes tem a rua às vezes não tem às vezes tem ali às vezes tem a fular então cada hora algo diferente agora se você virar pra mim e falar assim Rafa, cara quando ela vai pro parque ela volta super bem aí você vai sempre no parque vai evoluindo do parque então ao invés de você ó a cabeça ao invés de você do parque voltar do parque mais pra frente pode ser que comece a rolar também então isso é uma coisa que você que vai ter que descobrir tá tá e outra coisa que eu segui a tua sugestão de colocar o repelente em cima do plástico do sofá faz dois dias que ela não faz xixi ótimo excelente e nem perto do sofá eu coloquei também no pé do sofá que ela andava fazendo e pegava um pouco no pé do sofá e daí agora eu quero saber também eu sigo colocando cinco vezes ao dia que é o recomendado né dia de semana ela não dá cinco vezes mas né toda vez que eu tô em casa vai eu diminuo desculpa eu diminuo essa quantidade aos poucos depois retiro o plástico como é que é você vai fazendo o seguinte vai diminuindo a quantidade vai dobrando o plástico você não retira o plástico todo de uma vez você retira o plástico da 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 depois de mais um pedaço depois de mais até você ganhar o sofá inteiro é igual o processo do xixi de retirar os tapetes higiênicos pra fazer a necessidade no lugar certo mesma coisa você vai retirando o plástico do do sofá não tudo de uma vez tá tá bom tá bom então eu só tenho te agradecer eu não acreditei ontem e hoje assim ó eu tô muito boba só de conseguir sair com ela no prédio até o porteiro fala assim tu mudou a expressão só de caminhar um pouquinho era toda quando a gente quando a quando o cão melhora a família inteira melhora né porque entre aspas é um peso nas costas da família inteira um cão problemático é um problema na família né então quando o cachorro vai melhorando vai evoluindo a gente vai sentindo isso e o que você tá sentindo aí é prazer é e quanto quanto mais o cão vai melhorando mais a gente vai tendo esse prazer eu quero mais eu quero fazer mais eu quero aprender mais cada vez mais muito legal tá muito obrigada Rafa eu que agradeço e aí e aí Júnior beleza boa noite Rafa beleza bom Rafa é é seguinte tô com o Leon né tá com cinco meses tchau tchau e ainda não não consegui ainda não fiz ainda a técnica inclusive até te perguntei lá no no manual a respeito de quando eu saio né e vou na padaria ou vou a algum local supermercado ele fica latino 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 muito e o que que eu tô fazendo atualmente quando eu saio pro trabalho também tá acontecendo da mesma forma eu primeiro saio é tem duas na minha casa são dois portões né eu moro na casa dos fundos então o primeiro portão eu abro deixo ele passear naquela área depois eu chamo ele ele entra e eu coloco a comida pra que ele possa se alimentar e eu eu saio a partir desse momento eu consigo fazer com que ele não fique né latino muito tempo no caso da padaria já não dá pra já não faço isso porque eu já ou já dei o alimento pra ele ou ainda não tá no horário que eu tô alimentando tá beleza vamos lá nessa situação aí a a primeira eu faria o seguinte ao invés de colocar a comida simplesmente toque e come eu faria o enriquecimento ambiental alimentar ou comida na pet ou se for o horário dele se alimentar comer congelado isso vai dar um laço de energia maior pro seu cachorro vai manter ele mais entretido tá e não vai ele não vai ter a comida fácil tá isso é uma coisa que eu prezo muito não dar a comida fácil pro cachorro o outro sistema o outro processo que eu faria com você aí é o seguinte é vamos supor que você tá na sua casa e ele tá ele tá aí com você agora ele tá na parte fora tá externo tá e ele fica bem na parte fora fica fica no entanto ele tá até brincando com agora deixa eu entender quando você sai você põe ele pra dentro não não é porque na minha casa eu tenho uma uma área externa tem uma área externa tem um ambiente externo aonde que ele fica dentro de casa mesmo dentro do meu ambiente ele não fica comigo ele não fica tá e aí pra você sair você passa pelo ambiente dele é isso? isso e aí quando você sai ele late exatamente tá o ideal é o seguinte é você sair ficar atrás da porta na hora que ele parar de latir você volta eu ia falar pra você fazer esse treino dentro da sua casa só que como ele não tem acesso não tem não faz sentido a gente expor o cachorro a um treinamento de uma coisa que ele não vai ter que ele não vai fazer que ele não vai precisar então o ideal pra você é sai parou de latir e retorna sai parou de latir e volta e assim sucessivamente diversas vezes até que ele marque que você só retorna quando ele para de latir e esse retorno ao fazer esse retorno eu recompenso ele com o alimento? pode recompensar com o alimento você tem que recompensar ele com o que pra ele é o menor interesse dele porque senão ele levanta o drive e aí quando você sair de novo ele vai latir tem que ser algo que mantenha ele calmo tá? recomendação faria esse treino depois num passeio porque ele já tá mais tranquilo já tá mais cansado entendi eu ainda não apliquei ainda os passeios porque ele ainda tá num período de vacinação só que eu tô fazendo o sistema seguinte como a área externa é um espaço grande né? vamos colocar assim então eu tô pegando a coleira pegando o peitoral e dando a volta nesse espaço e fazendo com que ele fique do meu lado né? fazendo dessa forma e tá certinho como eu falei pro Danilo e a Thais fazer uma coisa que eu passei a fazer também ao retornar do trabalho eu não ignoro né? pra que ele não fique pulando porque ele ainda tá com esse processo de fica pulando querendo morder querendo né? ter atenção então eu tô fazendo esse processo então tá funcionando tô percebendo que tá bacana mesmo que ele percebe ele para desce e espera até eu conversar com ele ou até dar uma atenção a ele ótimo você chegou na parte na parte do módulo 4? já chegou? ainda não mas eu vou falar porque já tá liberado pra quem já chegou e já viu o clicker vocês podem usar o clicker não somente pra introdução de comandos vocês podem usar o clicker para a captura de bons comportamentos então no seu caso você vai entender talvez eu fale alguma coisa que fique difícil porque você ainda não assistiu mas no seu caso o cachorro ele tá pulando ele não pulou clica e recompensa tá? porque o clicker o clicker ele é um marcador ele antecipa o reforço então ele marca o que você acertou o que você está no ponto certo o que você fez o comando correto o que você está se aproximando ao que você tem que fazer qualquer coisa do tipo ele é um antecipador do reforço parou de pular clica e paga parou de latir quem que estava falando do latir bom, passou parou de latir clica e paga a Laís lá Laís, caminhou dois passos a mais do portão do seu prédio clica e recompensa com voz tá? e não necessariamente o clicker precisa ser o aparato que faz o barulhinho etc eu recomendo que seja mas não necessariamente para todos esses momentos tá bom? bacana então é isso beleza tá no caminho vocês eu já moldei vocês a caminharem sozinhos a partir de agora já fico mais tranquilo vocês já caminham sozinhos beleza valeu valeu e aí? opa e aí? tudo bom? oi Rafa então a gente está com um problema de socialização com a nossa cachorra tá porque aqui no prédio ela já foi apelidada inclusive de capetira tá a gente vai sair ela sai bonitinha já está mais cansada anda quando vê um cachorro ela já sabe que se ela não latir ela vai ser recompensada então o que ela faz? a gente passa por esse cachorro ela não late ela é recompensada e após ser recompensada ela destrambelha ela começa a latir puxar e fazer tudo de novo tá entendi o processo agora é o seguinte passou não paga imediatamente porque ela já está no foco de passou vai pagar então passa mas eu já estou fazendo isso eu não pago imediatamente às vezes eu recompenso por voz alguma coisa a gente anda mais um pouquinho após se recompensar com a ação com o petisco que ela já vira e já tenta ir até o outro cachorro tá para de pagar então vai 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 para de pagar quando ela se desfocar total aí você paga tá que nem você falou às vezes com voz ou tudo mais ou qualquer coisa do tipo não zero zero paga passa aí ela e aí entendeu? você vai manter ela aqui pô mas você tinha que você falou que mas você já tinha e aí você mantém ela aqui a hora que não tiver cachorro que ela não tiver não tem mais para onde ela correr aí você isso muito bom aí você paga tá mas não não tem que ser um momento em que você sabe que não vai dar ruim tá mas se eu isso der um tempo maior ela não vai ficar estou sendo recompensada por nada? não ela não vai estar sendo recompensada por nada ela vai estar sendo recompensada porque ela não latiu você entendeu que você caminhou muito mais tempo e ela não latiu você está pagando de novo você vai recompensando na verdade você vai pular é como se você desse um salto quando eu falo isso de dar um salto o cachorro ele usa cognição de novo peraí ela tinha que ter me pago e ela não pagou e o que eu preciso fazer? aí ele vai tentar te oferecer outras coisas para ser reforçado aí você pum paga aí ela ah putz só eu não lati só que durante 10 passos 20 passos 3 casas não sei qual que é a dinâmica aí de vocês sei lá o caminho não sei o que eu vou falar tá então você vai segurar esse apaga até você estar num ambiente em qual você não vai ter o comportamento inadequado novamente sim no caso que enfim a gente está passeando ela já tem mais da metade do meu peso a gente está passeando ela enfim estrambeira e tenta ir até o cachorro o que eu faço? continua caminhando como se nada como se não houvesse outro cão ou ela tenta ir num outro cão ou ou para a interação ou para a luta para a interação que alguém já condicionou ela a isso entende isso? se eu paro vamos lá processo educacional de uma criança não sei se eu não quero que meu filho interaja com todas as pessoas então mão dada vamos caminhar na paulista se eu ficar parando para ele falar com todo mundo fodeu então não tem interação momentos de interação dos meus cães com outros cães é só em locais fechados e com cães que eu sei que não vai dar ruim então antes de fazer o curso a gente achava que esse momento de interagir com outro cachorro seria justamente socializar para ele não latir depois quando tivesse mais velho justamente ao contrário ele vai buscar ele vai buscar a forma de chegar no cachorro agora latindo me dá me dá me dá me dá é a criança pedindo o brinquedo no shopping você deu 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 aí chega uma hora que você não dá mais eu quero eu quero eu quero eu quero é a mesma coisa mesmo igualzinho tá tá eu falo mas eu vou andar na caixa de transporte porque vai ser difícil é outra coisa a gente tem um sítio que a gente tem cavalo nesse sítio que vai marando né enfim como de caça ela já automaticamente ela já vai já se posiciona para atacar o cavalo então o que a gente pode fazer para promover essa interação entre o cachorro e o cavalo e enfim ela não tentar atacar o cavalo que é perigoso tanto para ela quanto para o cavalo é então eu eu na real eu não eu não eu não eu não eu não eu faria eu faria algo que gere que gere para ela uma frustração ou seja ela pode fazer o que ela quiser que ela não tem acesso meu um dois se acabou o cachorro sim a gente tem um sítio até eles têm tem cachorro solto e eles têm acesso fácil a baia dos cavalos então às vezes eles vão quando a gente vai a gente prende para eles não terem contato com a gente porém quando eles estão soltos lá ele tem um boiadeiro um boiadeiro australiano que enche a paciência dos cavalos então quando ela está no sítio ela acompanha ele e vai encher a paciência dos cavalos junto comportamento por osmose ele faz aquilo e ele tem o reforço por aquilo pega uma das baias põe os cachorros entra no processo de punição negativa retira do ambiente do que gera o que o cachorro está tendo retirou punição negativa apresenta teve comportamento inadequado de novo de novo punição negativa de novo e assim sucessivamente pode fazer com os dois cães eu faria um processo de frustração total sem acesso porque você gera frustração e na sequência você gera algo que seja reforçador para o cão automaticamente ele tende ele tende a parar de ir no que frustra ele tende a parar de fazer o que vai gerar frustração eu tento muito ir no cavalo eu não consigo eu vou tentar ir na ovelha sei lá entendeu a brincadeira? no caso lá são sete cachorros uma média porque aí quando vai mais alguém ainda levam os outros cachorros então seria interessante fazer isso os procedimentos com todos os cachorros é o ideal é se fazer individualmente para que tenha um processo individual porém com todos porque um cachorro atrapalhado vai atrapalhar todos os outros é é é é carrocel não é montanha-russa um carrinho descarrilhou roda todo mundo entendeu? tem bastante mão na massa galera mas que nem você pegar o pastor o pastor o pastor boiadeiro que é o australian cattle dog é um cachorro muito inteligente muito fácil de fazer isso até mais fácil do que um vai-maranha isso falando vamos lá papel né às vezes você pega um vai-maranha que é uma máquina e que é muito mais inteligente mas o o australian o australian cattle dog geralmente é mais inteligente do que um vamos lá qualquer cão de pastoreio é sempre mais fácil de fazer do que qualquer outro cachorro tá beleza valeu valeu costumo dizer até os nossos cães lá o barão e o google são quatro patas principalmente o google mais do que o barão o barão ainda é bem malandro mas é quatro patas e um nariz então a gente treina pra ser um baita do nariz você pedir pro google sentar é capaz dele ver uma dada na merda tá louco e aí paulo cadê você opa beleza opa e aí como é que tá tudo bem jóia tudo tranquilo show é o seguinte há um tempo a gente montou um boitosa e graças a Deus a gente tá indo muito bem porque minha esposa já trabalhava na área já há 16 anos ótimo certo e quando a gente começou a trabalhar com isso eu só tinha o contato de cães aqui na minha casa só que com isso apertou o amor por trabalhar com os cães e assim é uma atrativa mais pra gente colocar a parte de adestramento foi até por isso que eu procurei o seu curso entendi pra mim tá sendo muito massa muito bom até no final depois eu gostaria que você indicasse aí uns livros que me desse um norte pra onde começar porque assim eu tô engatinhando muito muito em período gestacional ainda né tem assim o basiquinho do basiquinho ainda vou ter que estudar muito 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 né e assim eu tenho alguns problemas que os clientes já vêm me trazer então assim é uma área que vai expandir porque o próprio a própria área de mercado já tá exigindo isso e eu tenho alguns problemas lá e assim são problemas difíceis que eu queria passar pra você pra você me dar pelo menos um norte pra onde começar a ajudá-los tá tem lá um shih tzu claramente humanizado a dona ela trata ele como uma criança só que assim agora quando eles estão no carro ele não tem problema de ir lá pro pet ele gosta de estar lá só que quando eles vão descer do carro se ele não for o primeiro a descer ele morde e morde forte tanto que ele mordeu o braço da doutora dela e chegou a sangrar eu meio desesperada me pedir uma ajuda me pedir um meio de ajudá-la você poderia me dar um norte por onde começar a ajudá-la cara poderia primeiro ela tem que mudar todo o processo que ela vem fazendo com esse cachorro dentro de casa por uma questão dele provavelmente ser extremamente mimado tá aí mais uma das coisas que ele faz o que ele quiser e se ele não consegue o que ele quer ele entra na agressividade e provavelmente ele já foi recompensado por isso então muita coisa tem que começar a ser moldada e mudada primeira forma dela agir com ele é primordial alimentação primordial e parar comigo essencial esse é um primeiro passo e um começo quando a gente lida com a agressão o grande problema da agressão e até uma coisa que eu não lido vocês passaram aqui pelo manual chegaram até o final eu não lido com a agressão por duas coisas uma ética e duas segurança segurança a agressividade eu tenho onze tipos de agressividade numa situação dessa é difícil eu ler e entender qual é a agressividade pra eu ensinar você a tratar pra eu ensinar você a ela a tratar o ideal seria algo presencial pra gente identificar a agressividade e mostrar como é que eu vou tratar então até por isso que eu não lido com a agressividade aqui ah Rafa eu lido com a agressão lido com a agressão presencialmente porque eu consigo ver o que está acontecendo e falar pra você seu cachorro tem uma agressividade predatória não sei se você viu eu falando da agressividade da gata que é uma agressão redirecionada pode ser isso também desse cão é tão engraçado porque assim quando ela tá com a gente quando ele tá com a gente o nome dele é todinho quando o todinho tava com a gente ele é super tranquilo light light ele só não gosta muito que mexa nas patinhas no roxinho coisa que assim é convencional já dele quando ela chega velho parece que invocou o satã acaba o cão acaba o cão aí aí a agressão desse cachorro vento de longe tá ligado à posse possessividade é uma possessividade que ela colocou nele por ela então são vários tipos de agressão que nem se esse cachorro ele não consegue algo que ele quer ele entra numa redirecionada então ele redireciona a agressividade ao que está próximo e às vezes o que estava próximo dele naquele momento foi o braço dela sobrou até pra ela isso tudo isso pode concluir isso tudo vem da educação que foi passada pra esse cachorro no início dele entendi então assim praticamente vou ter que adestrá-la antes de adestrar o cão você vai entender que isso acontece com todas as pessoas é foda viu e fala uma coisa eu percebo cara que muitos cães tem aversão à figura masculina há alguma explicação científica ou isso daí pode ser um trauma causado por uma situação isolada isso é falta de socialização não existe cara não existe uma algo específico que o cachorro não gosta de homens ou não gosta de mulheres ou não gosta de negros ou não gosta de japonês isso é falta de socialização estimulações erradas feitas se você pegar os meus cães posso falar do Mars que seria o cão que a gente pode falar que dos meus cães é o mais agressivo ele não é agressivo cara ele teve socialização quando ele chegou a gente estava construindo as baias então ele teve socialização com pedreiro com jardineiro com o cara do meu cítico aí a gente tinha um pé de abacate lá que estava caindo o abacate e podia cair em cima de um carro o cara subiu do pé de abacate então ele teve socialização com todos esses tipos de pessoas ele não tem coisa com ninguém o que ele não gosta muito na verdade não é que não gosta o que atiça muito levanta muito o drive dele é criança criança se mexendo falando cara levanta o drive do cachorro ele fica alto mesmo e a brincadeira dele é drive de caça ele derruba e ele pega é o drive de caça dele então mas de todas as outras coisas o processo de socialização do meu cachorro foi fantástico pastor belga de malinois vou tentar conquistá-los com petisco com brincadeira porque assim não chega a ser tão agressivo comigo minha esposa tem uma mão abençoada em 16 anos de profissão ela nunca teve problema todos os cães se dão muito bem com ela foram 4 casos assim que eles ficaram um pouco aversos a mim então aí o processo é feito com ela e mostrando que você é legal ela faz a paga não você você aproxima o cachorro bom comportamento ela paga você aproxima o cachorro bom comportamento ela paga isso pode acontecer com cães que já sofreram traumas algum tipo de trauma ou que se associam a alguma coisa boné barba tudo isso pode gerar já aconteceu num labrador me vi de boné e fica doido no labrador é um cão dócil eu tirar o boné ele assim ficar um pouco mais light só que ele sentiu o cheiro e ele já associou que aquela figura que tava na pente dela era a mesma que tava de boné e brother ele não teve conversa grosso e a mogiça de um labrador ele deve ser destruidor então nem forcei muita barra não tem forçamento não e assim também tem um problema cara com uma cadelinha que assim há o gasto de energia foram feitos vários exercícios já só que ela ainda continua destruindo diminuiu bastante ela melhorou pra caramba só que ela ainda quando ela tem uma oportunidade impressionante parece que ela quer chamar atenção ela sempre destrói alguma coisa que ela tem acesso como eu posso trabalhar isso com ela então na verdade a destruição ela tá sempre ligada a isso falta de gasto de energia ou então chamar atenção provavelmente ela não vem tendo um gasto de energia que a gente pode chamar de efetivo ou as vezes o mental o físico é efetivo o mental não é se esse cachorro não tem um gasto de energia mental e aí o que é o mental introdução de comandos o desenriquecimento ambiental é toda essa parte mais densa que a gente trabalha aqui né então se esse não tiver rolando não vai ter jeito até porque que nem vamos supor se você pegar um border collie e falar que você vai dar um gasto de energia efetivo físico mentira você não vai ficar o dia inteiro treinando com ele não vai tentar não consegue não consegue é impossível pra você derrubar um border é na cabeça é o mental e as vezes ele te derruba dependendo do border tem border que morre que morre trabalhando porque a cabeça do cachorro não desliga tá a mesma coisa com o husky se você pegar um husky cara husky se você pegar um livro pra estudar são cães que se deslocam 100km dia caramba você vai fazer um passeio de uma hora e vai derrubar um cachorro desse não vai não consegue ela é muito inteligente ela é muito inteligente ontem brincando com a ração senta da pata deita fica foi assim parece que ela já sabia eu só despertei isso ela é muito inteligente tá vendo ó você viu você viu cães que eu falei então geralmente esses cães que não conseguem é der um gasto de energia efetivo é aquele cachorro que eu tava falando é bom passou aqui mas eu tava falando não me lembro pra quem que é é o papo que não tem evolução esse cachorro ele só sabe falar de futebol quando o assunto do futebol ficar chato ele vai destruir agora se você ensina inglês português japonês aí você ensina futebol americano basquete você abre a mente desse cachorro você tem um bom gasto de energia mental e físico até um floralzinho eu tô usando com ela de tão elétrica pra você ter ideia ela brinca com o gato sobe no carro ela aprendeu a subir no teto do carro ela comeu antena em cima do carro é coisa de doido eu vou te falar uma coisa eu tenho muitos cães trabalhados presencialmente muitos mesmo e muitos trabalhados online eu nunca vi um cachorro que não passou por um processo completo ser resolvido com floral principalmente pra esse tipo de caso nunca vi nunca vi tá então faz mal não faz bem se não fizer o treinamento se não fizer o processo completo também não adianta nada então assim eu fazendo esse gasto de energia e mental com ela eu também vou conseguir sanar esse problema dela subir no teto do carro vai mas aí eu faria um target entendi trabalharia muito o target com esse cachorro gente hoje duas coisas foda que eu faço muito e resolvo muitos problemas target vocês já perceberam eu uso muito o target pra resolver problema e punição negativa com reforço positivo P- com R+. P- com R+. Mostra o problema e faz o cachorro resolver o problema sozinho sem induzir sem mostrar sem nada e óbvio com toda essa outra base que tem de processo cognitivo de dopamina de adrenalina isso tudo pra quem pra quem tá entrando no negócio é o foco se você tem isso na sua mão você sabe o que cada hormônio gera qual tipo do hormônio você vai trabalhar pra buscar o que você quer você é um cara diferenciado eu falo isso pra todas as pessoas que me perguntam Rafa qual é a dica que você me daria porque eu tô começando seja foda seja foda seja um cara foda que sabe usar o hormônio que você quer pra qual momento você quer quero adrenalina eu sei usar adrenalina quero dopamina eu sei usar dopamina quero cortisol eu sei usar cortisol às vezes a gente tem que estressar o cachorro pra conseguir algo melhor entendi uma dificuldade que eu tô tendo com ela é fazer com que ela mantenha a concentração perto de outras outras pessoas e de outros cães só que assim começando agora tanto eu quanto o treinamento com ela com o tempo de tanto exercitar fazer isso daí ficar condicionado com o tempo ela já vai se adaptar a isso sim e não o ideal de tudo pra captura de calma de tranquilidade sem dúvidas é montar dentro de um ambiente controlado e depois você vai expondo ela a ambientes fora de controle com pessoas com outros cães e assim vai entendi entendi beleza e melhoras aí pro Chico se ele quiser trazer no meu pack serviço garantido meu o pé tipo o Chico hein gente mimos pé que é a maré interior de São Paulo aqui estive aí próximo esses dias o dia que eu fui na Magnus lá eu passei aí perto acho que é Sorocaba não é a região de Sorocaba não é Sorocaba aqui é mais próximo de Bauru aí é mais Bauru né é mais Bauru bom é isso beleza aí se você puder passar as dicas de leitura eu vou postar no nosso no nosso facebook lá beleza brigadão brother um abraço um abraço pra galera até mais valeu até mais valeu galera é o seguinte muito obrigado aí mais uma noite duas horas e trinta e cinco de aula tá eu falo duas mas foi só o primeiro dia que a gente não ficou duas né a gente se vê na próxima aula eu falo